Olá, eu sou o Gustavo Campelo. Opa, eu sou o Dan e nós somos animais. Pessoal, hoje nós estamos aqui com a Marcela Françoso, doutora Marcela Françoso, veterinária há mais ou menos uns 10 anos. Ela também é do Agility, é árbitro de Agility, ela cria para todos os Pirineus, mas ela manja muito de genética. Ela tem uma página no Instagram, chama Geneticão, e ela fala bastante de genética, saúde, cores e criação. É um episódio bacana para quem tem cães e para os criadores principalmente. Os veterinários também, né Marcela? Pra todo mundo. Prazer ter você aqui com a gente. Eu que agradeço o convite, muito obrigada e espero que eu possa contribuir com o pessoal. Ixi, o assunto é tão longo que você nem por onde começar. Porque a gente pode falar do inbreeding, a gente pode falar dos testes de DNA, a gente pode falar das raças, das mudanças de raças. Por onde você gostaria de começar, Marcela? Bom, eu vou fazer o seguinte, começa pela sua formação. É que hoje eu comecei o programa, sempre gostava que começa, mas começa, por que você virou veterinária? Por que o seu interesse? Pelos cães? E a gente começa daí. Perfeito. Eu sempre gostei de cães, né? Sempre fui cachorreira desde pequenininha, adotando cão até onde não tem mais onde colocar. O Dan até sabe disso. E fui surgindo esse amor pela veterinária, junto comecei a praticar Agility na escola do Dan, né? Isso já faz 13 anos, 14 anos. E aí foi tudo junto, né? Comecei a fazer Agility, comecei a gostar do esporte, tinha cachorro junto, fui pra veterinária, fiz veterinária. Depois fiz especialização em fisioterapia veterinária, mas realmente onde eu mais me encaixava ali era nessa questão genética. Até porque eu tava muito perto dos criadores, né? Então, estando ali no Agility, a gente tinha criador de Border Collie, criador de Passouro de Shetland. E são raças que, muitas vezes, quando tem uma doença, atrapalham o desempenho no esporte. Então, foi um caminho meio tortuoso, né? A gente acabou indo pro esporte... Mas não foi na faculdade isso? O Interesse pela Genética foi pós-faculdade? Foi pós-faculdade. Na faculdade eu já gostava bastante. Na faculdade eu participava do grupo de estudos, né? Eles tinham que a gente ia visitar alguns criadores. Não sei nem se vocês conhecem, teve o projeto Bulbras, que foi pra formar aquele bulldog brasileiro. Era uma adaptação do campeiro. Era uma adaptação do campeiro brasileiro. Então, eu participei do projeto, a gente foi no canil, fez todo o planejamento lá da raça na época. Então, eu acho que aí já foi aquela fagulha, né? Mas eu realmente comecei a me aprofundar em estudar genética pós-faculdade. Na faculdade mesmo era só algo que eu gostava muito pela matéria. Legal. Eu acho que, você perguntou por onde começar, eu acho que o pessoal que tá em casa aqui, talvez sejam donos de cachorros, são mais leigos, acho que é legal a gente falar o que é genética. Qual é a definição? Como que é? Me explica. Bom, a genética, como a gente pode falar de forma prática, basicamente é tudo o que o indivíduo é. A genética, ela tem um padrão enorme em comportamento, temperamento, a gente vê isso em raças, né? Então, se você pegar um terrier, ele vai caçar. Se você pegar um cachorro de pastoreio, ele vai pastorear. Isso vai muito além do treinamento, né? Todo terrier já nasce com aquele instinto. Então, a gente pode falar, sim, que a genética, ela tem uma ação muito forte no temperamento. Tanto que a gente seleciona muitas vezes os cães por temperamento, né? Tem uma questão enorme na característica geral do cachorro. Ah, ele vai ter pelo curto, ele vai ter pelo longo, ele vai ser pesado, ele vai ter um osso mais largo, um osso mais fino. E também em questões de saúde, né? Então, não dá pra falar em genética sem falar em como todo aquele indivíduo é. Em tudo, né? A gente tem fatores ambientais, sim, esses fatores ambientais vão ter um peso grande, mas a genética, basicamente, é tudo que aquele indivíduo é. E falando em cães de raça, mais ainda, né? Porque a gente tem uma genética muito mais fechada e controlada do que no ser humano. Porque a gente tem uma população totalmente aberta. É que nós somos vira-latas. Nós somos vira-latas, exatamente. É o que eu sempre falo, às vezes as pessoas falam assim, ah, eu vou comprar um cão de raça, eu vou ter um cão mais saudável? Depende. Mais saudável do ponto de vista que talvez ele tenha uma criação adequada, ele vai nascer num ambiente familiar, ele vai nascer com cuidados sanitários. Mas se a gente pensar do ponto de vista genético, a gente pode ter um cão mais doente. Por quê? Porque pra formar aquela raça, a gente pega a população e um pedacinho daquela população, a gente vai reproduzindo, reproduzindo, reproduzindo de forma consanguínea. Então, se a gente pegar, tem populações humanas, né? Existem populações humanas que têm hábitos, por exemplo, de parentes. Então, assim, a gente vê muito casamento de primos, casamento de primos de segundo grau, e a gente sabe que tem um aumento de doenças genéticas. Por que que acontece isso? As doenças, elas estão espalhadas na população. Todo mundo, eu, você, eu, Dan, a gente tem mutações aleatórias no nosso código genético, né? Essas mutações podem fazer algo legal, podem fazer nada, ou podem causar uma doença. A maioria dessas mutações, elas têm um padrão recessivo. O que quer dizer? Você precisa de duas cópias dessa mutação pra dar um problema. Vamos supor, você tem uma falha na produção de uma proteína do seu cabelo. Ué, mas vai ter um problema no seu cabelo? Não, porque o outro gene que você recebeu, por exemplo, do seu pai, tá produzindo a proteína. Então, você nem sabe. Você tem ali metade do seu corpo. Seu quer, R. É, exatamente. Metade do seu corpo não tá produzindo uma proteína importante, mas a outra metade que o produz segue a vida. Mas, a partir do momento que você juntar, ou vamos supor, você casar com uma pessoa que tem essa mesma falha na produção de proteína, vocês podem ter um filho que é de duas cópias dessa falha. E aí, esse filho vai ter a falha da produção. Por quê? Nenhum lado, nenhum outro salvou. Isso seria uma doença recessiva, por exemplo. Então, na maioria das doenças recessivas, a gente precisa de duas cópias da doença pra ela manifestar. Desse modo, a gente tem muitos cães saudáveis na população que levam doenças. E a gente nem sabe. E não só ele desenvolve, mas ele também transmite, né? A maioria das vezes ele não desenvolve. Não desenvolve. Porque ele só tem uma cópia. Tá. Ele só tem uma cópia. O olho azul, em algum momento da história evolutiva humana, teve uma mutação que produziu o olho azul, né? Não é uma mutação ruim, né? Tanto que, hoje em dia, a gente tá cheio de pessoas que têm olhos azuis, né? Então, ela vai sendo passada pra frente. Muitas mutações acontecem. Por exemplo, se a gente pensar, pra um cão, que era um lobo, chegar num pug, quantas mutações ali foram acontecendo de forma natural. Mas aí o ser humano meteu a mão. E selecionadas, né? A gente seleciona mutações interessantes, né? A gente vai selecionando cores. Por exemplo, antigamente a gente não tinha... Se você parar pra pensar todos os genes de cores em cães, a maioria é mutação. O gene do Merle, que faz aquele padrão todo mesclado, ele é uma mutação. De um indivíduo só, né? De um indivíduo só. Merle vem de um indivíduo. De um indivíduo só, né? A maioria das pesquisas apontam que esse indivíduo, provavelmente há 400 anos atrás... Apareceu um. Apareceu um. Deu uma mutação, apareceu um. Aonde? Acredita-se que na região da Inglaterra. Porque é onde começou os primeiros quadros com a pelagem Merle. Aí começaram a usar ele pra tudo. Provavelmente esse único cão era muito bonito. O pessoal falou, nossa, que cachorro bonito. Começaram a cruzar com todos os cães. E hoje em dia, qualquer cão que você pegar, um Spitz, que tem a padronagem Merle. Ou um Border Collie, que tem a padronagem Merle. São primos. Lá atrás, eles vão ter um ancestral comum. Vai voltar pro mesmo cão. Então, por isso que quando fala assim, nossa, mas apareceu o Merle no Pug. Provavelmente é mestiçagem. Por quê? Porque a gente sabe que no padrão genético do Pug, não existia Merle até então. Então, provavelmente... Então, estão botando o Merle em todas as raças. Exatamente. Aí é alguma coisa mais recente. É o Budok francês Merle. Exato. É recente. É o diabito, né? Porque ele tá vendendo, né? É uma coisa bonita. O que é bonito, vende. Mas no caso do Budok francês, o que eles botaram na sua cabeça? O que você acha que foi feito? Ai, pelo que o pessoal fala, provavelmente veio ou dos Chihuahuas, que já tinham vindo do Pastor de Shetland e dos Spitz. Então, nos Estados Unidos, eles faziam muito Pastor de Shetland, Spitz com Chihuahua. E eu acredito que do Budok deve ter vindo por esse caminho. Ou do Dash Round, que o Dash Round também tem o Merle no padrão. Então, provavelmente veio... Mas muito provavelmente veio de várias raças. Porque cada criador acabou dando um jeitinho do seu jeito. Mas vamos lá. Necessariamente, hoje em dia, é preciso cruzar uma raça com outra pra poder tentar pegar esse Merle? Ou existe uma outra maneira de você fazer uma manipulação genética que não necessariamente precisa ter um filhote de um Chihuahua com um Pug, por exemplo? Não. Então, até onde a gente tem controle, a gente ainda não tem estudos tão profundos de manipulação genética em cores de cães. Tipo, o cara pinçar um gene de uma raça e botar na outra. Isso não é possível ainda. Não. Então, o que acontece é essa seleção. Seleção é mestiçagem. É aquilo que eu falei. Quando a gente pega uma raça, por que uma raça vai ter mais chances de ter as doenças? Ou mais chances de ter uma determinada cor? Seleção. Então, a gente pega dois cães que são marrons e cruzam eles entre si. Pega o filho desse cachorro e cruza novamente com o pai. Pega o neto e cruza novamente com o pai. Meu Deus do céu, que coisa horrorosa, né? Esses cachorros ficam cruzando. Sim, infelizmente, quase todas as raças, aliás, todas as raças foram formadas com base em consanguinidade. Essa consanguinidade fixou características, ou seja, todos daquela raça são marrons, todos daquela raça com orelha em pé, todos daquela raça gostam de caçar. Mas, ao mesmo tempo, aumentou a chance desses dois genes doentes, lembra que eu falei que eles estavam ali escondidinhos, aparecerem. Então, vamos supor, numa população normal de cães, um em um milhão aparece com a doença X. Na população dessa raça, a gente tem 40% dos cães com a doença X, 60% dos cães com a doença X. Por quê? Porque os cães que formaram a raça lá atrás foram cruzados diversas e diversas vezes. Foram cruzados por coisas fenotípicas? Exatamente, porque eles eram marrons, porque eles tinham orelha em pé. Naquela época era tudo empírico, não tem exame genético, né? Não tinha... Bom, mas a gente já estava indo por um caminho e a gente acabou revertendo, né? Então, eu perguntei se tem duas cópias se ia desenvolver. Você falou assim, sim. Aí depois eu, não, não, não. Às vezes não desenvolve, mas transmite. Então, aí você falou, tem um fator ambiental. O que o ambiente interfere para desenvolver ou não desenvolver no indivíduo? Primeiro, que cada doença, né? Cada doença genética, ela tem uma coisa que a gente chama de penetrança. O que quer dizer? É a chance do indivíduo que tem duas cópias dela ficar doente ou desenvolver o problema. Então, tem doenças que a gente tem uma penetrança muito alta. Por exemplo, o glaucoma do Border Collie, a gente sabe que tem 10% de chance de penetrança. Ou seja, o cão que herdou duas cópias do gene do glaucoma, né? Que é um gene que vai aumentar a pressão dentro do olho e pode eventualmente fazer o cão perder a visão. Então, é uma falha na drenagem, né? O cão, ele tem um formato de olho que geneticamente não é tão habitual. Então, a drenagem é comprometida, a pressão aumenta e ele pode comprometer o nervo óptico, ele pode perder a visão. Desses cães que tem duas cópias do gene, 10% desses cães vão desenvolver o glaucoma. Então, a gente sabe que pelo menos 80, 70% dos cães não vão desenvolver o glaucoma. Por quê? Porque até pelo formato do olho, pela capacidade da drenagem. Então, cada doença é muito específica, né? Tem doenças, por exemplo, a MDR1, que é a sensibilidade da Ivermectina, né? Que todo mundo fala, ah, tem border collie, não pode dar Ivermectina que o cachorro passa mal. O que é essa sensibilidade? É uma falha na metabolização de drogas. Não é apenas Ivermectina, são quase 40 drogas. Não tem antibióticos, anestésicos, né? Então, quando o cão herda duas cópias dessa mutação, ele obrigatoriamente vai ser sensível à Ivermectina. Se ele tomar uma injeção de Ivermectina, o corpo não metaboliza, ele acaba convulsionando e às vezes ele até morre. Então, cada doença vai ter uma forma de ação dependendo dessa penetrância, né? Dependendo da penetrância do gene e do que esse gene causa ou deixa de causar. Outro mecanismo no corpo assume essa função ou não, né? Então, tem todo um perfil biológico ali de como o indivíduo funciona. Não é só, ah, tem o gene vai ficar doente, não tem, né? A questão ambiental, ela tá sendo muito estudada hoje em dia, né? Que seria a epigenética, que é como o ambiente pode afetar você. Isso tem muito mais estudo em humano, né? Vou ser bem sincera, mas é basicamente aquela coisa. Você tem uma genética, você tem marcadores genéticos que aumentam a chance de diabetes. Você come açúcar que não é louco, você se empantula de açúcar a vida inteira. Ou o outro cara é esportista, não come açúcar e tal. A gente sabe que o cara que já tem o perfil genético e come açúcar a vida inteira vai ter mais chances de desenvolver diabetes. Então, é mais assim que a gente fala do ambiente, né? O ambiente, ele tá ali considerando situações assim. Um indivíduo que vive numa situação de má alimentação, um indivíduo que não faz atividade física, um indivíduo que, por algum motivo, come alimento de má qualidade, vive em alto estresse, né? Mas como que isso aí altera o código genético do indivíduo? Não altera o código genético. A epigenética, eu gosto de tentar explicar assim. Imagina que a gente tem uma parede cheia de interruptor, né? Tá? Você tem os seus interruptores, o Gustavo tem os interruptores dele. São os seus genes. Esses genes, eles podem estar ligados ou desligados. E coisas que acontecem ao longo da vida, fazem esses genes... Ah, eles já estão lá, mas estão meio adormecidos. Mas está adormecido. Você acorda ou você ativa ou desativa. E esses genes passam para os seus filhos. Ou seja, se você ativa um gene, esse gene vai passar ativado para o seu filho. Tá? Um exemplo muito legal disso é um exemplo com ratos. Eles fizeram um estudo com ratos. Eles pegaram ratinhos machos, tá? O estudo é meio horrível, mas infelizmente a maioria dos estudos são assim. E eles pegavam e colocavam um odor de cereja na gaiola dos ratinhos e davam choque nos ratinhos. Não bastou muito para os ratos. Quando sentiam o cheiro de cereja, começaram a ficar desesperados. Altos níveis de cortisol por conta do estresse. Cereja, meu Deus, vai acontecer algo horrível. Eles pegaram o semen desses ratos, inseminaram ratas. E quando esses filhotinhos nasceram, eles tiraram das ratas. Ou seja, o filhotinho não teve contato com o pai e não teve contato com a mãe. Eles foram criados em uma outra gaiola. Quando essa gaiola era borrifada com cereja, sem choque, todos os ratos desesperavam e os níveis de cortisol ficavam altíssimos. Então, em algum momento... Ativou o gen para isso. Ativou o gen que aquele odor era relacionado ao perigo. Que coisa. Eu gosto de pensar que é como se fosse aquele subconsciente coletivo. Uma forma que os animais, na própria floresta, conseguem passar informações do que é seguro, do que é perigoso, do que eu devo... Geração em geração. Geração em geração, porque nem sempre... Da onde eu devo me abrigar, da onde eu devo fugir, da onde eu tenho que ficar. Nem sempre existe a experiência que vai ensinar o indivíduo, né? Exatamente. É, porque você vê um filhote na cultura... E sabe fazer umas coisas, né? Você fala instinto, mas está ligado com essa epigenética, então. Epigenética. Um outro estudo, ele mostrou que animais que viviam em extremo estresse, então ratos que viviam em situações de muito estresse, passavam essa situação, essa resposta agressiva ao estresse por até três gerações. Então imagina um cão, que você pega lá criado numa gaiola, vivendo numa situação horrível de vida, principalmente essas fábricas de filhote, né? Essas criações ruins. E você fala assim, ah, não tem problema, eu vou pegar o filhotinho, vou levar pra minha casa, tá tudo bem, salvei a vida do filhote. Mas talvez a qualidade de vida daquele pai e daquela mãe é tão ruim, mas tão ruim, que você vai ter um filhote com comportamentos indesejados até o neto daquele filhote. Olha como vai longe uma situação de você financiar, por exemplo, uma criação ruim. Quantos cães a gente não vê na rua que tem agressividade, que tem ansiedade, que a pessoa tenta de tudo, vai de adestrador em adestrador, até onde o plano genético, né? Outro fator genético interessante, eles viram numa pesquisa que cães de caça, né? Cockers principalmente, Spaniels, eles tinham um gene que fazia uma sensibilidade menor ao som de estampido, de tiro. Nossa, mas o pessoal de caça esportiva selecionou isso como? Provavelmente eles não selecionaram, né? É que nem o Dan falou, é empírico. Eles iam lá e atiravam. Metade dos Cockers fugiam, metade ficava ali caçando. Opa, esses que ficaram caçando são bons, eu vou casar lá. Então chegou num momento onde as raças, elas afunilaram. Os que tinham medo de estampido eram tirados, os que não tinham. E aí eles viram que esses cães, eles têm menos sensibilidade a estampido. Então até onde a gente pensa assim, nossa, meu cão tem medo de fogos? Ah, o meu não tem. A gente pensa só em ambiental. Ai, não colocou musiquinha quando era filhote, ai não socializou. Mas até onde será que não é genético? Até onde? Pode ser genético, pode ser sorte. Pode ser ambiental, pode ser... É, pode ser ambiental. Bom, é perfeito, acho ótimo saber disso. Mas o ambiental, obviamente, interfere bastante também. Toda essa fase de sensibilização e de ser acostumado com sons e tudo mais. Até que parte, até que ponto, esse trabalho, esse processo de sensibilização de filhotes pode, de fato, prevenir, se a gente pode dizer assim, que esse cachorro não desenvolva questões comportamentais, mesmo tendo os genes de mau comportamento. Ou de estresse, ou de medo. Não existe nenhuma pesquisa que fale assim. Vai dar mais trabalho, né? É, uma porcentagem exata. Ah, 40%, 50%. O que a gente tem? A gente tem pesquisas dos dois lados. A gente mostra que, por exemplo, tem uma pesquisa que eles fizeram onde fêmeas que tinham uma genética mais agressiva, ela criava os próprios filhotes e depois eles pegavam essa mesma fêmea e faziam outra fêmea criar os filhotes dela. Os filhotes criados pela mãe, que era uma mãe mais calma, uma mãe mais zelosa, né? Do que essa mãe que era super medrosa, super reativa, ficavam mais calmos. Então, isso mostra que o quê? O ambiente pode, sim, sobrepor a genética, né? Porque, teoricamente, os filhotes herdaram características genéticas. Então, na verdade, eu gosto de falar que é um triângulo, né? O que a gente tem num indivíduo pra ele formar? A gente vai ter, primeiro, genética dos pais. Como são esses pais? São pais amorosos? São pais calmos? São pais tranquilos? Ou são pais agressivos, né? Que atacam outros cães? Como foi criado esse filhote, né? Ele foi criado num canil zeloso, que cuidava, que expunha a socialização, que estimulava, que dava a chance desse filhote se desenvolver? Ou ele foi criado numa gaiola, morrendo de medo de pessoas, com uma mãe que era agressiva, com um ambiente que não era propício pro desenvolvimento, né? E, três, epigenética. Quanto que a carga de estresse desse cão veio lá de trás, né? Então, o que veio no passado desse cachorro? Será que ele veio de uma fábrica de filhote? Ou será que não? Ele veio de um canil zeloso, de um canil que os avós estão lá no canil até hoje, que são bem cuidados, cães que são soltos, cães que têm qualidade de vida. Então, eu sempre penso, se você quer um filhote adequado, procure um canil que, primeiro, dê qualidade de vida pros seus próprios cães. Segundo, faça um ótimo trabalho de socialização, ambientação, exposição desses filhotes, né? E, terceiro, garanta que todo esse processo seja feito de forma ética, com exames genéticos, com outro controle de doenças, né? Porque a chance de você ter um filhote com um problema é muito menor, né? Porque você cercou, né? Você se protegeu de tudo aquilo que poderia... Óbvio, pode acontecer, pode. Mas a gente tem uma chance muito menor de ter um filhote desequilibrado, se toda a cadeia vier correta, né? Se todo o sistema for correto. Legal. Os conceitos de ontogênese e filogênese ainda são usados ou não mais? Na criação de cães, assim, na prática da criação de cães, a gente usa muito mais em conceitos genéticos, né? O que a gente vê muito na prática de criação de cães é, assim, é uma mistura do empírico com o próprio... Com a própria genética do local, né? Quando a gente fala... Eu gosto de falar assim, existem os livros de genética e os estudos, obviamente, são super corretos. Mas na prática é muito difícil a gente colocar isso na mão de um criador, né? Então eu tento falar assim pros criadores. O que a gente tem que colocar aqui é o que você quer pra sua criação e como a gente pode fazer isso da melhor forma possível. Quando a gente começa... Eu sempre falo assim, tanto que eu falo aqui no genético, eu tento tornar a genética acessível a todos, né? Se você começa a colocar muito, todos os conceitos são válidos. Mas a gente, na prática, né? Eu brinco que, assim, eu trabalho na prática. A gente tem que tornar acessível ao criador. E o que é acessível pro criador? É como ele pode melhorar a criação dele hoje, né? E eu sempre falo, baixar primeiro valores de consanguinidade, né? Que é o que o Dan até falou. As raças, elas já são super consanguíneas. Quanto mais a gente aumenta essa consanguinidade, ou seja, mais a gente cruza parênteses entre si, mais a gente vai buscar doenças. Principalmente em raças que hoje já estão com essa consanguinidade muito alta. Então, por exemplo, a gente escuta muito os criadores falando assim, Ah, mas eu criava, por exemplo, spits e eu fazia consanguinidade. Agora eu tô criando cavalier, por que eu não posso fazer consanguinidade? Não é a mesma raça? Não é a mesma espécie? Não posso fazer? Então, aí que tá o problema. A gente pega spits, por exemplo, que é uma raça que tem uma consanguinidade baixa. Por quê? Porque spits tem muito spits no mundo. É uma raça mais antiga. É uma raça mais antiga, né? Então, assim, você tem linha de spits na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil. Então, tem muito indivíduo. Muito indivíduo significa o quê? Menos consanguinidade, porque a gente tem mais indivíduos acasalando entre si. Aí a gente pega uma raça mais rara, uma raça como o cavalier, que é uma raça um pouco mais de luxo, uma raça um pouco mais chique. Mais recente. Mais recente. A gente tem pouquíssimos criadores. Então, o criador, ele importa um cão, ele não tem com quem cruzar aquele cão. Ele acaba usando aquele cão, às vezes, nas próprias filhas, nos próprios irmãos. A consanguinidade fica lá em cima. Então, quando a gente fala de consanguinidade de raças, por exemplo, pensando em doenças, cada raça vai ter a sua função na hora de cruzar. A gente não pode chegar para um criador e falar, você nunca pode cruzar pai com filha. E chegar para outro, não, você pode cruzar pai com filha. Depende. Qual a consanguinidade desses cães? Ela está muito alta? Não vamos arriscar. Ela está muito baixa? Bom, talvez a gente possa negociar alguma coisa. Então, eu acho que o que a gente tenta ver hoje em dia na criação de cães é a genética prática. É o que o criador pode ou não fazer dentro da segurança. Então, vamos lá. Na prática, é possível, se fosse feito um bom controle, acabar, por exemplo, com a displasia em Goldens? É possível, só que ainda é muito difícil. Por quê? A displasia é uma doença que a gente sabe que tem muitos genes. Então, não é, por exemplo, como eu te falei, é um gene da proteína. É fácil a gente manejar isso, porque é um gene que vai causar doença ou não. A displasia, existem vários estudos relacionados a vários genes que indicam o quê? Formação da estrutura, formação da cabeça do fêmur, formação da cartilagem. Então, quanto essa cartilagem é frágil, é maleável, não é maleável, os ligamentos da própria cabeça do fêmur, o desenvolvimento do filhote, tamanho do filhote. Então, a gente sabe hoje que cães, algumas pesquisas dizem, ah, cães mais pesados têm mais propensão à displasia, cães com ligamentos mais leves vão ter mais propensão. Então, assim, são muitos genes. O dia que a gente tiver o teste genético para todos esses genes, a gente acaba com a displasia. Poxa, Marcela, então quer dizer que não dá para acabar com a displasia? Bom... Dá com acasalamentos com raças semelhantes. Exatamente. Com raças que têm um bridinho menor. Exatamente. Por que a gente tem tanta displasia no Golden? Um dos motivos é que em algum momento da seleção genética do Golden, indivíduos foram cruzando e indivíduos que tinham mesmo os genes daquela doença. Chegou num ponto que a gente está numa população onde praticamente não temos indivíduos que não levem genes. A gente pode ter indivíduos que não são displásicos, mas provavelmente eles levam os genes. Então, assim, na criação de Golden hoje, sempre vai aparecer. Mesmo com pais testados por imagem, por raio-x, vai aparecer. Aparece um aqui, aparece um ali. Então, assim, a única forma da gente tentar reverter isso sem ter um teste genético adequado, sem ter todos os testes genéticos, porque a gente tem marcadores isolados. Então, assim, você até... Nos testes genéticos que a gente faz, que os caras testam 170 e tantos genes lá, eles não conseguem nem dar um norte para o criador? Não, porque o que acontece, esses testes são ainda em pesquisa. Então, você consegue esses testes em universidades. Os criadores que entram em contato com as universidades, eles até conseguem alguns testes, alguns marcadores, mas esses testes comerciais, eles evitam ao máximo colocar coisas que ficam, assim, meio ali em cima do muro. Então, eles só colocam exames que sabem que vai dar certo. O cachorro vai ter a doença ou não vai ter a doença. Por quê? Então, eles entram ali num lugar meio obscuro. Como que a gente vai afirmar se esse cachorro tem ou não a doença por marcadores? Os criadores vão usar os testes dele e vão falar que o teste foi ruim. Entendeu? Vai dar errado. Então, assim, a nível de pesquisa a gente tem. Então, o criador que está com um problema muito grande, ele pode, numa universidade, e conseguir alguns testes que podem ajudar, mas são marcadores inespecíficos. Então, o que acontece? Para a gente melhorar a displasia no Golden Retriever, eu sei que alguns criadores vão falar, meu Deus do céu, que absurdo. Infelizmente, a gente teria que abrir a raça de novo. A gente teria que pegar raças retrievers da mesma formação com menor incidência de displasia. Então, teria que fazer um estudo genético com geneticista, com biólogo, com veterinário. Quais raças, hoje em dia, são da mesma origem lá atrás do Golden e não apresentam essa doença. A gente vai levantar três, quatro raças, a gente faria retrocruzas. Então, a gente cruza com essa raça, cruza com o Golden, cruza com essa raça, cruza com o Golden. A genética abre novamente, a gente tira aquelas cópias iguais e a gente pode melhorar a raça. Então, as entidades sinológicas, sinofílicas, não sei como é que a gente fala. Sinofilos. Sinofilos, é. Tipo, a FCI, vai ter que abrir o olho, não vai? Eu acho que a longo prazo disso vai ser o futuro. Tanto que a gente vê que os kênios clubes que são FCI, né? Da Noruega, Suécia, eles já estão com algumas propostas, assim, pra raças complicadas. Por exemplo, no caso do Cavalier. O Cavalier, em alguns países nórdicos, você só consegue autorização pra criar se você tiver um programa de inserção de sangue novo. O mesmo com o Bodak francês e Pug, não é? Exatamente. Então, o que você pode... Eu sou criador, ótimo. Então, você tem que apresentar um programa onde você vai cruzar com o Cocker ou com algum outro Spaniel de mesma origem, de mesma formação. Não é bagunça, eu sempre gosto de falar, não é? É, exatamente. Não é pegar uma bagunça e fazer essa retrocruza pra tentar reduzir a incidência da doença. Eu gosto de dar um exemplo, eu até tava conversando com o Dan, né? É o caso do Dálmata. O caso do Dálmata, eu acho que é o caso, assim, o mundo ideal, né? Todo mundo... É um caso muito bonito. Pra quem não sabe, o Dálmata é um pointer, tá? Então, o Dálmata basicamente era um pointer que um dia, provavelmente, nasceu com aquela mutação das pintas que fazem as pintas ficarem grandes. Era bonito. Então, provavelmente, a partir daquilo, os criadores da época falaram, nossa, que legal, vamos começar a criar esse cachorro porque esse cachorro é muito bonito. Então, basicamente, o Dálmata não deixa de ser um pointer que foi tirado da população e desenvolveu uma nova raça, tá? Esse cachorro que sofreu a mutação, não tem nada a ver com a mutação das pintas, ele levava uma doença chamada hipericosúria que aumenta a formação de pedras na bexiga e renais. Ou seja, o cachorro com 6, 7 anos começa a ter problema renal e muitas vezes morre de falência renal. Então, a gente sabe que hoje em dia o Dálmata, ele tem muito problema urinário e muito problema renal por conta dessa doença genética. Que é uma doença genética muito difícil de tirar do Dálmata porque a partir do momento que todos os cães foram formados naquele indivíduo, o que a gente faz? Não tem pra onde fugir. E há 30 anos um criador falou não, tem uma coisa muito errada nisso. Eu não aguento mais ver cachorro morrer disso. Ele pegou e cruzou os Dálmatas dele com pointers livres da doença testados com a genética. Mas o pessoal da FCI ou de idade não gostaram? Não aceitaram. Não aceitaram. O cara, ele foi fazendo cruzas muito controle, muito cuidado e ele conseguiu ter cães fenotipicamente parecidos com o Dálmata novamente. Então, você olhava o cachorro dele e você falava é um Dálmata. Mas eles não conseguiam ser aceitos. Nenhum criador queria se meter com o cara. Falar, credo. Inclusive, ele conta que alguns criadores falavam não, mas a doença faz parte da raça. Se você tirar a doença você está tirando a raça. Você está destruindo a raça. Faz parte do Dálmata morrer cedo. E aí ele ficava não, gente. Está muito errado. Não é porque antigamente... Nós fizemos errado. Vamos fazer certo agora. E aí começa aquela coisa. Não, mas a raça foi formada assim. Mas quem fez a raça? Humanos. Humanos mais antigos. Antigos. Mais arcaicos. Sem teste genético. Sem conhecimento. Que muitas vezes só estavam olhando ali a função. E aí ele refez a raça. E ele demorou 30 anos para conseguir fazer esses cães dele serem aceitos. Então, ele começou a fazer... E foram no final? Agora, hoje em dia, a gente tem esses chamados de Lua Dálmatas que são cães que são dálmatas. Como chamam? Lua Dálmatas. Que seria Low Acid Uric. Seriam os dálmatas com o ácido úrico baixo, né? Porque, na verdade, essas pedras se formam por uma má metabolização do ácido úrico, né? Então, o cachorro, ele tem uma deficiência na produção do ácido úrico. Vai, quando ele vai se alimentando, ele aumenta a incidência de formação de pedras que destrói todo o sistema urinário do cão. E aí, agora, alguns canis compram esses cães para colocar no seu plantel e baixar a incidência da doença. Entendi. Então, assim, olha como é possível a gente fazer um trabalho legal. E agora, com esses exames e testes genéticos, é mais rápido do que 30 anos, né? O cara pode ter se monitorando, né? Exatamente. Então, assim, às vezes o pessoal fala assim, nossa, então, eu tenho que fazer um negócio que eu vou precisar de um laboratório. Não. Muitas vezes você não precisa pensar naquela biologia molecular, em pegar... Não. É só o bom senso. É pensar como essa raça foi formada. O que que deu de errado e como eu posso melhorar. O grande problema é que, ao fazer isso, hoje em dia, a gente tem essa ideia um pouco errada, né? Da pureza. Eu brinco que essa ideia da pureza, ela não deu certo com os humanos e não vai dar certo com os cães também. A gente tem que entender que pureza existe, né? E o que que é pureza? São características que a gente gosta. É um cão de caça, caçar, é um parson russo ou ser branco. Mas não é porque esse parson russo tem um bisavô que não era parson russo que ele é menos parson russo do que um outro que tem 10 gerações, né? A pureza... E todos saíram de outros cães? Todas. Nenhuma raça é pura. Toda raça foi formada por cães. E como que acontecia antigamente? Antigamente, os caras lá estavam na fazenda. Eles tinham cães que pastoreavam. Chegava um cachorro de fora que não era daquela raça, mas pastoreava, não tinha problema a casar lá. Sim. Entendeu? Então, a partir do... Eles cruzavam parênteses. Cruzavam. Era muito comum cruzar parênteses para fixar características. Mas também cruzavam com os... Mas ao mesmo tempo abria. Então, o sangue fazia assim. Ele fechava, ele abria, ele fechava, ele abria. Era normal, né? O sangue tinha um fluxo ali de consanguinidade. O que aconteceu? Em 1900 e bolinha, quando a gente começou a criar os quenios clubes e começou a falar, não, agora o livro de registro da raça é esse. Ninguém entra mais. E o padrão é esse? O padrão é esse. O que aconteceu? Os cães começaram a casar lá entre si. No começo, tudo ótimo, né? Então, por isso que você escuta criador antigo de 50, 60 anos e ele falava, não, pode cruzar parêntes. Isso fixa a característica, fixa a raça. Era muito... Precisa cruzar parêntes. Se não cruzar parêntes, não dá certo. Mas, assim, eles estavam trabalhando com uma população aberta. Agora, cada vez mais, a gente está trabalhando com uma população que está perdendo genes, né? Por quê? A gente não coloca sangue novo nessa população, é sempre o mesmo sangue acasalado várias e várias vezes e nem todo indivíduo reproduz. Então, aquele cão que, por exemplo, foi vendido pet e foi castrado, ele tem genes únicos dele que vão ser perdidos. Então, nesse ponto de vista, as misturas que estão sendo feitas como labradudo, golden doodle, aliás, a doodle, tem tudo com o doodle, né? Cabapu, cabaria com o poodle, são boas para o indivíduo e para essa nova raça. Sim, do ponto de vista da população genética, sim. A gente está abrindo sangue. O que a gente tem que tomar cuidado é que muito dessa galera que está fazendo essas mestiçagens não está pensando em melhorar saúde. Está pensando em vender mais. Está pensando em dinheiro. Então, o que acontece? Do que adianta? Ele abre o sangue com um cão que já tem uma doença. Sim. Entendeu? Esse cara do Dalmat... Foi bem feito. Exato. Mas também é o que eu estava falando com ela no carro que a gente veio junto que é assim, o ser humano, de repente, achou que o ser humano parou de criar raças. Parou. A gente fez 100 raças, 200, sei lá, 300. Agora paramos. Não pode mais mexer. Não. Isso é uma coisa que tem que continuar. Sim. Até para melhorar as raças antigas e para criar novas raças que a gente vai conhecer daqui a 100 anos. Não é? Então, nós estamos num processo. Entendeu? E aí, como você falou, começaram a conhecer esses cachorros pela questão mercadológica, comercial, mas vão aparecer criadores bons, criteriosos, no meio, e raças aí vão nascer. Algumas raças vão nascer tortas pelo viés econômico, e outras vão nascer direitinho pelo viés científico. Mas, olha, vinte e poucos anos atrás, quando eu comecei a trabalhar com cachorro, tinha esses ditados. Então, ah, o vira-lata é um bicho que não morre nunca, que não tem doença, é a melhor raça do mundo, é o não tendo raça, é o sem raça definida. E, obviamente, nesses vinte e poucos anos, a medicina diagnóstica veterinária evoluiu absurdamente, você sabe disso, e hoje os cães não morrem mais de velhice, morrem de algum problema específico. Morreu porque, ah, mas eu estava velhinho, morreu de alguma coisa aí. Não, agora não. não sabe exatamente do que morreu. E, obviamente, por esse mesmo motivo, os vira-latas estão tendo mais problemas, certo? Porque estão se diagnosticando mais problemas. É possível que os vira-latas de hoje estão tendo mais problemas porque se diagnostica mais, ou porque já estão fechando, já não é mais vira-lata de antes, que vivia na rua, agora são os cães que estão em casa, e que estão desenvolvendo os problemas, e que já tem um estresse ali, aí transmite para os filhotes, e tudo mais, e por isso estão desenvolvendo mais problemas. Ou os dois. Ou porque vivem mais também, que agora todo mundo vive mais e aparece doença de velho. É. Não, mas daí a gente vai vira-lata hoje novinho com várias questões aí para resolver. Depende muito. Eu brinco que assim, vira-lata é um X, né? Teoricamente, eles são selecionados pela natureza. Então, vira-latas que são mais frágeis, ou que nascem com algum problema de saúde, acabam morrendo, né? Eles não vão conseguir sobreviver. Só que a gente tem que ver da onde veio esse vira-lata. Se você pegar, hoje em dia a gente fez muito teste genético com vira-lata, a grande maioria volta com consequentidade super baixa. O que que seja? O que quer dizer? Contribui com o aumento da saúde, né? Sem dúvida. Mas a gente tem muito vira-lata, por exemplo, que é filho de Shih Tzu, de um criador ruim, com Poodle, de outro criador ruim. Vem a questão da consanguinidade. A consanguinidade vai ser baixa. Aí entra nessa questão que a gente falou. Mestiço é bom? Depende. O vira-lata não deixa de ser o mestiço, é a mesma coisa. É mais amestiçado. É mais amestiçado. Se você pegar um mestiço de cães bons, você vai ter mestiço bom. Se você pegar mestiços de cães ruins, você vai ter cães ruins. O que acontece? A gente está com uma população, principalmente no Brasil, de cães muito ruins em termos genéticos. Muitas pessoas financiando fábricas de filhote, que não tem cuidado, não tem controle, não tem nada. E esses cães vão reproduzir. Então, muitos dos vira-latas que a gente vê por aí... E vão acabar reproduzindo com cachorros que vieram de bons canis. Exato. Então, assim, a gente acaba tendo uma mistura de tudo. O vira-lata, teoricamente, se a gente falar só consanguinidade, sim, ele vai ter mais perspectiva de uma vida longa, porque ele tem menos consanguinidade. Ou seja, a gente sabe que a consanguinidade está diretamente ligada a câncer, doenças autoimune e redução da expectativa de vida. Tem um trabalho da Embark que eles fizeram com Poodles e eles viram que Poodles 25% de consanguinidade viviam 4 anos a menos. Se você pensar num cão que tem uma expectativa de vida ali de 12 anos, 13 anos, 4 anos, faz uma diferença absurda. 25% de consanguinidade. E eu te digo hoje que o pastor de Shetland, por exemplo, está beirando 50% de consanguinidade. Então, quanto que isso está afetando? Os meus afastos em Bagda 30, 20 e pouco. Exato. Depende da linha de sangue. Já é bastante. Já é muito. Porque quer dizer o quê? O que a consanguinidade quer dizer? Qual a chance dos genes que seu pai te mandou serem iguais dos genes da sua mãe? para o bem ou para o mal. Então, quando a gente fala 30% de consanguinidade, quer dizer que esse pastor de Shetland tem 30% de chance de ter genes iguais. Seja para doença, seja para comportamentos características ou seja para doenças. Se você pensar, é bastante. 30% ou mais de chance de um gene doente encontrar outro gene. Sim, mas nesses testes é legal porque assim, as doenças que mais acometem a raça, eles colocam logo de cara. É. Então, você consegue ver, a doença mais importante é você estar livre. Aí você dá ufa. Exatamente. Né? Você consegue, entendeu? Você dá uma relaxada. Criar sem teste genético hoje é o brinco que é o roleta russa. Se você não sabe a consanguinidade dos seus cães e você não sabe as doenças que eles carregam, roleta russa total. Né? Então, assim, criar sem teste genético hoje em dia não dá. Não tem como um criador falar, não, eu sou um criador honesto, eu sou um criador que preza pela raça e não faço teste genético. Até porque eles são baratos. Então, assim, um criador que vende um filhote a 4 mil, 5 mil reais, não tem 90 dólares para fazer um teste genético, né? Assim, um filhote que ele vende, ele paga o teste genético. Né? Mas o que eu acho é que, assim, o que acontece é que a gente fala muito de mestiçar, a gente vê isso, né? A pessoa, ah, mas vira-lata nunca fica doente? Fica. Vira-lata tem uma chance igual a da população comum de ter doença. As doenças existem. Né? O cão de raça, ele só aumenta a incidência pela consanguinidade. Mas todo vira-lata tem chance de ter uma doença. E aí, se ele vier de cães doentes? Se ele vier, principalmente se os avós deles são cães doentes, por exemplo, um vira-lata que veio de dois avós que são pastores alemães que têm alta displasia. Esse vira-lata vai ter displasia? Não sei, mas ele tem mais chance de ter displasia do que um vira-lata que não tinha avós pastores alemães. Então, quando a gente fala de vira-lata, eu acho que tem muitas pessoas que tentam usar isso para manipular as ideias das pessoas. Porque eu posso falar tanto nossa, vira-lata é saudável, e vamos abrir o sangue. Como eu posso falar, tá vendo? Do que adianta pegar vira-lata e você vai ficar doente? Entendi. Então, assim, depende do que você interpreta daquela situação. E voltando um pouquinho na história dos dálmatas, essa pessoa que cuidou da doença dos rins e tal, ele chegou a fazer um estudo ou existe um estudo sobre a surdez nos dálmatas? Por que é tão comum? A surdez dos dálmatas, ele não chegou a fazer o estudo porque ele focou realmente em displasia. Ele também trabalhou um pouco com a displasia, que os dálmatas tinham bastante. Então, ele pegou, ele tentou pegar pointers que eram, claro, a displasia não tem o teste certo, mas ele tentou pegar pointers que tinham isentos para pelo menos não piorar. E a questão do dálmata, qual que é o grande problema? O que faz a maioria dos cães brancos terem surdez? No caso, os dálmatas. Os dálmatas, eles são cães brancos. As pintinhas é um gene de pintas que age sobre o branco. Então, se a gente parar para pensar geneticamente, o dálmata é um cão branco. É um cão como o Parson Russell, como o Buterrier. Esses cães brancos, quando a gente está formando o feto, ele precisa de pigmento para formar o ouvido interno. Então, esse pigmento que a gente coloca no ouvido interno faz o ouvido se desenvolver. Então, nos cães, a gente não tem a pesquisa exclusivamente desse criador para o branco, mas a gente tem a pesquisa dos Kettle Dogs, que também são cães brancos. A pessoa fala, mas o Kettle Dog é pintado. Não, ele é cheio de micropintinhas. Tanto que quem já viu ninhada de Kettle Dog vê que é um cachorrinho todinho branco e conforme ele vai crescendo, ele vai ficando todo pintadinho. Mostra que cães que têm maior branco na região das orelhas têm em média 6 a 8% de chance de serem surdos. Orelhas, porque o Dama até vem branco. O Dama até vem branco, mas ele tem bastante pinta preta. O branco da cabeça. É, da cabeça. Cabeça, a região da cabeça. Então, cães que têm a cabeça branca, eles têm ali entre 6 a 8% de ter surdez. Qual que é o grande problema? Às vezes a surdez é unilateral. Então, às vezes até tem o Parson, que é surdo de um lado e... Nem percebe. Não percebe. Mas o gene branco vai passando para frente. Então, qual que é o grande problema? Toda raça que tem branco na cabeça tem chance de surdez. O padrão do Dama pede cada vez menos orelhas pretas. Então, se você pegar o padrão do Dama até disposição, não gosta que as orelhas sejam pretas. Isso é ruim. É ruim. Porque a gente está cada vez... O padrão vai contra... Mas quem que botou isso no padrão? Isso é antigo. Ah, é antigo. Deveria ser revisto. É. Inclusive, assim, quando o Dama nasce com uma marcação grande, você já deve ter visto que alguns Dama nascem com a cabeça. Ele não é tão desejado. O Dama tá desejado é o dálmata pintadinho mesmo, com pintinhas pequenas, bem espalhadas, né? O dálmata doente. É o dálmata que tem mais chance de ter surdez. Então, quando a gente... Se você falar assim, Marcela, como a gente reduz a surdez do dálmata? Um dos fatores, claro, não são todos, porque existem indivíduos que também são surdos por outros motivos, né? Mas no caso do dálmata, especificamente, a gente teria que pigmentar mais cabeça. E aí a gente iria contra o padrão... E no caso dos merlis, por que o double merlis dá se ele não é branco? O duplo merlis pelo mesmo motivo. Porque muitas vezes o duplo merlis ele despigmenta a cabeça. Despigmenta o olho, o olho fica azul... Não, quer dizer que se eu tenho um merlis pigmentado na cabeça, ele não é... Ele pode acasalar contra o merlis? Como? Dois merlis bem pigmentados na cabeça. Dois merlis bem fechados, perfeito. Se eles tivessem... Se eles acasalarem, eles vão ter maior ou menor probabilidade de ter filhos surdos? Na verdade, o duplo merlis, por si só, ele já despigmenta muito. Então, mesmo que você cruzar dois cães merlis totalmente pigmentados, o duplo merlis vai fazer o filhote nascer branco ou muito branco. Então, esse muito branco que faz o quê? Não formar... E o duplo merlis é qualquer raça, porque ele é uma bola. Qualquer raça. O que acontece, Dan, hoje em dia, é que tem uma pesquisa muito grande do merlis. Daria a gente fazer um podcast só de merlis. O merlis tem um negócio chamado tamanho. Eu gosto de falar dessa forma para ficar mais fácil. O que é esse tamanho? É a inserção de informação genética desse merlis. Quando essa mutação do merlis aconteceu lá, 400 anos atrás, ela foi uma mutação e essa mutação ao longo dos anos ela vai perdendo informação genética. Então, hoje, a gente tem cães com diversos tipos de merlis. Graduações de merlis. Graduações de merlis. Quanto maior a graduação de merlis, maior a chance de branco. Quanto menor a graduação... Mas você consegue ver isso fenotipicamente? Fenotipicamente, muito pouco. Teste de DNA, a gente consegue. A gente tem uma régua do merlis e a gente consegue, por essa régua, estudar quais cruzes de duplo merlis vão dar mais ou menos problema. O tempo criador que tiver menos graduação de merlis é melhor. É mais seguro do ponto de vista de surdez. Mas ele não vai acabar botando... Um criador sério não vai fazer duplo merlis, né? O ideal é que ele não faça. O ideal não tem problema. Ele põe pro sólido e já era. Exatamente. O ideal é que ele não faça, pelo amor de Deus. Mas a gente sabe, hoje, que se você cruzar dois cães duplo merlis de baixa graduação, tem menos chance de ter problema de saúde do que se você cruzar de alta. Mas a recomendação é não fazer de forma alguma, pelo amor de Deus, tá? É só em estudos mesmo a gente sabe isso. Então, por isso que às vezes você fala, ah, nasceu duplo merlis, nossa, mas esses daqui não nasceram todos surdos. E aqui eles nasceram. Provavelmente é por conta da graduação de pais. E a gente tem raças que o merlis fica escondido, né? Pode ficar escondido. No border, por exemplo, é muito difícil isso. Nos vermelhos australianos, que são aqueles borders amarelos, né? O vermelho australiano, eu gosto de falar... E aí é só no exame que você vê, você vê genosticamente. Só no exame de DNA, tá? Então, dois vermelhos australianos podem dar um surdo. Toda vez que a gente tiver um cão amarelo ou vermelho, Spitz, que tem muito, né? Que pode acontecer. Shellte, pode esconder o merlis. Se bem que o Shellte, a gente não tem o vermelho australiano. A gente tem o Sable, que é visualmente a mesma cor, né? Que seria o Fauna ou o Sable, que seria a cor do Pug. O Sable, ele esconde um pouco. Se você tiver um Shellte e Sable merlis, você vai ver que, se você tiver boa vontade, você vê o merlis. Mas não tem gente que fala que o cachorro é fatorado pra merlis no Shellte? No Shellte, eles falam que é fatorado pra tricolor, que é geralmente quando ele leva o tricolor. O fatorado pra merlis é difícil, a gente vê. Por quê? O fatorado significa que leva, mas a gente não vê. Seria o Sable merlis que a gente não vê direito. É, não vê direito. Mas assim, se você tiver boa vontade, você vê. O criador vê. Por isso que o cara fala pra não casalar Marta com Marta, porque tem o Sable merlis. Mas se você sabe que é Sable merlis, você pode casalar com o sólido. Exatamente. Então, na verdade, o merlis é um gene dominante. A gente acaba falando recessivo, 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 mas o merlis é um gene dominante. Ou o cachorro é merlis ou ele não é merlis. Então, não existe um cachorro que leve merlis. O que acontece é que às vezes o merlis é mascarado. Escondido. Ele está escondido por baixo de um vermelho. Ou você vê só um fiozinho. Então, por isso que cruzar merlis, eu sempre falo, o grande problema... Marcela, ai, o Pug merlis, o Bulldog francês merlis. Tem problema? Não. O problema não é o Bulldog francês nascer merlis. O problema é a gente colocar merlis, que é uma cor extremamente perigosa, em raças onde a gente tem pessoas que não fazem ideia de como trabalha essa cor. E que vai botar merlis com merlis. Exatamente. Então, vamos começar a ter o Arab, Bulldog francês, todas as raças que botaram merlis, pang, sei lá, chihuahua, tudo surdo também. Exatamente. E cego. Então, o grande problema é que ele falou, ah, colocar merlis no póker. Aí vão aprender com o erro. Exatamente. É até aprender. Porque a gente... A gente já passou um monte de cachorro. Quantos cães não vão nascer doentes até alguém aprender que, meu, a gente não devia ter feito isso. Então, assim, o grande perigo do merlis, às vezes você vê um criador falando, credo, é um absurdo colocar merlis no pug. Porque isso deixou o pug menos puro. O último problema pra mim é ele ser menos puro. Menos puro é até bom, porque sendo menos puro ele tem mais saúde. O problema é que colocar uma cor que causa doença numa raça que não tem estudo nenhum. Se no Border Collie, que a gente tem informação constante, onde você vai... Mas eu leio a casada. O problema do Border Collie é que ele é casada muito fácil sozinho. É. Aí o cara encontra um cachorro parecido no pet shop e marca o namoro. É. Sem nenhum exame. Tem até site pra fazer isso aí. É. Ah, ele é meli. Não, eu sou o seu vermelho meli. Vamos casar lá? É, vamos. Nem vai na internet e lê sobre isso. E aí, o que eu sempre falo, cadê o veterinário nisso? Então, eu sempre falo colegas veterinários, é muito importante o veterinário. Porque quantas vezes a pessoa quer casalar o cão, onde ela vai? No veterinário. E pergunta, olha, posso casar lá meu cão? Tá saudável os dois. E assim, o veterinário não é nem por maldade. Mas ele muitas vezes não pensa na questão genética. Ele pensa, ah, vamos fazer o hemograma, vamos fazer o ultrassom. Ele faz o exame, não do genético. Ele faz o exame, né? Ele faz o exame, né? Pra saber se aquela fêmea vai suportar uma gestação, se aquela fêmea vai poder procriar. Ela é saudável. Ela é saudável. Mas aí entra um ponto que não é nem uma crítica, é uma constatação mesmo e não sei como resolver, como poderia ser resolvido. Porque são raríssimos os veterinários com os quais eu converso que se interessam pela sinofilia. Eles não se interessam Sim, mas você... A Marcela chega pra você, você veterinário. Eu tenho dois border medes e eu quero casar lá. O veterinário no mínimo pode fazer, ó, eu não vou me meter nesse assunto ou eu vou pesquisar. Sim. E não dá uma resposta correta. Sem saber, entendeu? Ok. Mas ao mesmo tempo que o veterinário durante a formação não tem matéria sobre comportamento, também não tem matéria sobre criação. E é raso sobre genética. É raso sobre genética. E os criadores, pelo outro lado, também tem um fator sobreimportante. Tem um veterinário, sem dúvida, mas o criador também... Eu não consigo entender uma pessoa que ama alguma coisa e não estuda aquela coisa. Então, eu vou conversar com os donos de cães, e falo assim, ó, meu cachorro tem um problema, eles me chamam pra ajudar pra resolver. Eles falam, mas eu amo meu cachorro. Eu falo, tá bom, se você ama esse cachorro, você vai precisar estudar sobre esse bicho e como tratar pro jeito... Agora você não sabia, agora você sabe, você precisa fazer. O criador é a mesma coisa, ah, eu amo o Border Collie, ah, eu amo o Spitz, eu amo o Schelt. E ele não estuda sobre a raça? Mas cara, tem criadores e criadoras, Gustavo. É, então. Mas e como é que... Você vai voltar pra falar da feirinha de Imbu. Exato. Que é a feirinha de Imbu Criatização. Enquanto as pessoas derem o dinheiro delas pra esse tipo de gente... Trazer a Marcela aqui e rezar pro pessoal assistir. É o que eu tô falando. Você compra, você vai lá na feira, será que os pais daquele cachorro tão vivendo uma vida boa ou tão numa gaiola? Isso não vai afetar o filhotinho que elas vão comprar? Será que esses pais fizeram teste genético? E eu sempre falo, você fala assim, ah, mas o veterinário... Se o cachorro chega lá com uma doença hormonal, o veterinário, o que ele vai fazer? Por melhor que ele seja, ele vai entrar ali no Google, peraí, deixa eu ver qual que é o melhor tratamento ou vai ligar pra um colega que sabe, olha, tô com caso de diabetes, né, o que que eu posso fazer? Só que muitas vezes quando é reprodução, o veterinário não fala, peraí, ah, você quer reproduzir o seu pug? Ah, vamos ver quais são as orientações. Cinco minutos de Google, eu falo, qualquer veterinário pode fazer, né? Ah, você quer cruzar seu Border Collie? Então vamos ver quais são as necessidades dessa raça pra gente acasalar, né? Ele vai ver que, olha, chapa de esplasia, opa, vamos fazer então a chapa de esplasia desses cães, ver se eles são compatíveis, diz, olha, essa coloração não pode com aquela. Então eu acho que assim, acaba sendo um pouco de desprezo também, por não achar importante esse cuidado, né? Sobre essa nova perspectiva que você tá trazendo pra gente, de maneira geral, você pensa que faz sentido ou não faz sentido essa política mais recente? Nem tão recente assim, mas enfim, que os criadores estão tendo de já vender os filhotes castrados. Do ponto de vista de a gente não ter um monte de gente cruzando de qualquer jeito, é bom, mas do ponto de vista genético é péssimo, porque a gente acaba com a variabilidade genética. E essa variabilidade genética ela é fundamental pra raça existir, não é nem pra gente ter indivíduos saudáveis, é pra raça existir. Se a gente ficar brincando de, ah, eu só vou cruzar esse macho com essa fêmea e vender, 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 a raça acaba, né? A raça precisa de cães. Então eu sempre falo, o que os bons criadores têm feito hoje em dia, né? Eles, obviamente, entregam os cães, às vezes com acordos de castração, vendendo bem, né? Então eu sempre falo, o criador vendeu castrado, mas por quê? Se ele talvez escolher um dono com mais critério, com mais cuidado, ele consegue não castrar. E fazendo com a propriedade, o que é isso? Você vende o macho, mas no contrato você coloca, no futuro, se esse macho se desenvolver do jeito que eu quero, eu quero usar ele numa fêmea minha. Então em vez de você sempre usar aquele mesmo macho, você abre seu leque. É, isso é bem complicado, gente. Isso é bem complicado, porque como criadora eu vou te dizer que o contrato pode escrever, o cara vai falar, o cachorro é meu, eu não vou castrar, ou eu vou casar lá, é bem complicado. É uma possibilidade, a gente vê nos Estados Unidos muito isso, de comprovidade. Que nem a gente estava falando aqui com a menina da Ampara, pessoalmente, quando vai comprar, mente quando vai adotar. Claro, é super difícil. Entendeu? E depois o cara, não, eu vou, é meu agora, entendeu? É bem complicado tudo isso. Eu sou contra vender castrado pelo fato que eu acho que a castração tão precoce atrapalha a vida do cachorro. É, o desenvolvimento. Mas pensando na criação, a curto prazo, eu acho melhor, porque o que aconteceu com o Border Collie, se eu pudesse ter vendido o Border Collie castrado, o Border Collie não estaria assim. Serada, mas é isso que eu pergunto. Assim, talvez ele não estivesse assim, mas aí ele talvez estivesse entrando na linha do cavalier. que tivesse uma população muito pequena reproduzindo. E as duas coisas estão ruins. Nada tem, entendeu? Por isso que eu falo, assim, a pessoa pergunta qual a solução? Não tem. Se todo mundo reproduz, a gente aumenta um monte de doença, aumenta um monte de problema de temperamento, acaba com a raça de um jeito. Acaba com a saúde, acaba com o valor. Acaba com a saúde, acaba com o valor e destrói a raça. E se a gente, ao mesmo tempo, controla demais a população, a gente acaba com o pulo genético e a gente aumenta a doença. Então, ou o bicho morre de uma doença ou ele morre de outra. Então, sabe qual o lance? Criar raças novas. Porque no primeiro momento, se você pegar os cachorros testados, você não vai ter problema nenhum. Vai complicar? Não tem saída. Não tem saída. De verdade. Como que as pessoas que estão procurando um cachorro e optarem por comprar um cão de raça em criadores sérios, quais são as perguntas e o que elas devem observar nesse criador que dêem uma certa garantia, um pouco maior, pelo menos, de que não vai estar comprando um problema? Primeiro, eu sei que é muito difícil, mas tentar visitar o local ou conseguir foto, vídeo. Eu sempre falo, tem criador que não quer receber na casa. Pede uma videochamada, pede para ver os pais desse cachorro, vê como esses pais estão. Tem criador que os cães estão tão estourados que eles nem têm foto do cachorro. Tem criador que fala que não quer visita por questões... Segurança. Mas, na verdade, às vezes ele não quer mostrar a estrutura nem os cachorros dele. Exato. Ah, vou te entregar o cachorro no posto de gasolina no chão de centro. Exato. Você tem que correr fora. Você acha que um bom criador deve, depois de fazer uma seleção de quem são aquelas pessoas de fato, porque tem a questão de roubo de cães e tudo mais, aceitar e receber visitas? Eu acho que é uma escolha do criador. Mais uma videochamada não mata ninguém. Sabe o que acontece, Gustavo? Eu conheço bons criadores que não aceitam por questão de segurança. Então, eu também conheço. Duas seguranças. A segurança do humano e a segurança de não contaminar. Eu não sei se eu dou sorte, porque eu também não tenho tantas linhadas e eu não divulgo tanto. Então, a pessoa que vai em casa já está quase comprando. É uma família que eu considero legal, que você sabe como é que são. Aliás, está demais. E aí, acho até legal, porque o filhote vai ter contato com criança, com pessoas de outras etnias. Eu acho legal. Eu acho que é um estímulo bom para o cachorro. Eu corro esse pequeno risco, entendeu? Mas é arriscado. É arriscado. Por isso que eu falo, mas assim, uma videochamada, Dan, se a pessoa falar, olha, eu quero conhecer os pais do meu cachorro. Não custa nada você fazer uma videochamada e o cara mostrar, olha, os cães ficam soltos nesse espaço. Essa é uma boa ideia que eu não tinha pensado ainda. É, os cães... Que é o meio termo. Esse aqui são os meus canis. Assim, claro, o cara pode mentir, pode. Você pode me fazer várias videochamadas em horários diferentes que eu te mostro. Exato. Porque o cara pode estar em outro lugar também. Exato, exato. Não, a gente combina o horário. É assim, claro, o cara pode mudar, filmar outra coisa, pode. Mas assim, se o cachorro estiver todo estourado, magro, com dermatite, você vai ver. Você vai, nossa, mas... Não, mas se o cara te mostra pedigree, te mostra... Te mostra exames de DNA. Genéticos. Te mostra pais, irmãos, irmãos que... Ah, eu tenho um irmão fazendo agir, te manda foto, e não sei o que, pastoriano, sabe, na exposição. Você já vai ganhando uma confiança. Eu acho que você tem como dar uma apertada no criador pra separar se ele é picadito ou não. Loutor, eu sempre falo, o bom criador, esse é o ponto chave, ele não quer te vender. Então, mandou uma mensagem pro criador, o criador te respondeu assim, 1.500. Fica com o pé atrás. Ah, sim. A orçadora falou assim, peraí, quem é você? Onde você mora. Onde você mora, você tem filhos, você já teve cachorro? Do que que seus cachorros morreram? O cara que perde um tempo fazendo uma entrevista com você, ele pelo menos tá preocupado pra onde vai entregar o filhote. É muito engraçado, o cara manda uma mensagem assim pra você. Tô procurando, me indicaram você que você queria pastor de Shetan, tô procurando um macho b-blue. Ou, pela Melly. Ixi, já começou a conversa. É, já é estranha. Eu não sou Deus, a casa bem que a casa lava a canela, ela ainda vai ficar gestante, e aí vai nascer. Então, pode ser que eu vá ter daqui dois, três meses, a gente sempre vai, a gente vai dificultando. Agora, o cara que tem um monte de cachorro lá, que ele quer desovar, ele já mora aqui. Então, eu sempre falo, o criador aqui... E tá com desconto. Exatamente. Esse aqui, eu ia ficar comigo, pra mim é a criação, porque ele é ótimo, mas por aqui, minha esposa já não tá por aqui dos cachorros, eu vou ter que me desfazer. Então, eu tô fazendo um puta desconto, meu. Foge desses caras. É rolo. É rolo, não existe isso. O cara bom, ele vai te... Peraí, quem é você? O que você quer comer o cachorro? Você vai reproduzir? Você vai dar pro seu filho? Quem é seu filho? Onde seu filho mora? Então, assim, isso já é um começo bom. E a maioria dos criadores bons, eles abominam, abominam a ideia de que a pessoa que vai comprar o cachorro dele vai casar lá. Exatamente. Isso também tem o lado bom e o lado ruim que a gente tava falando, né? Eu, como eu venho tão poucos, eu acho que se eu selecionar bem, como eu tenho poucos, eu posso selecionar. Eu não venho do Buracacado, eu venho do varejo, eu tenho uma ninhada na minha casa, uma da minha sócia, uma criação artesanal. Então, se eu posso escolher, eu não vou obrigar ele que ele não vá casar lá. Eu vou falar, se você quiser casar lá, na idade certa, você vai fazer todos os exames. Exatamente. Quem sabe até eu posso usar o seu cachorro. Sim. É o correto. É o que a gente faz... Mas é porque a gente cria muito pouco. Exato. É muito pouco. Eu tenho uma ninhada aqui, outra ninhada ali. Mas sempre vão existir bons proprietários e esses bons proprietários devem ser utilizados. É aquilo que eu falo, mesmo que você venda muito. Quando aparecer aquele proprietário com um perfil muito bom, o criador tem que pensar, peraí, pra esse cara eu vou tentar oferecer alguém pra ficar inteiro. Sim. Porque assim, é um proprietário responsável. Que é meu banco genético. Então assim, começar a pensar em usar proprietários de banco genético. Sim, mas ao mesmo tempo, um cachorro macho na casa é um cachorro mais chato. Depende de muita raça também. Eu tenho muita raça. Eu vou pedir pra aquela pessoa... É um bom criador, é um bom proprietário, mas o cachorro vai ficar muito mais chato se não for castrado. Né? É que essa pessoa quer manter inteiro. Vai ter cio. Não sei o que... É complicado. A hora que o cara tem com o cio em casa ele vê o tamanho do erroso que ia. Mas assim, aquela pessoa que já quer reproduzir, às vezes você pode engatilhar ela. Sim, sim, sim. Assim, se ela não for comprar de você, ela vai comprar de um criador ruim. A melhor bagulha é você um dia teve seu primeiro cachorro. Exato. E às vezes, aquela pessoa fala assim, se os criadores bons fecharem a porta pra aquela pessoa, ela vai comprar na feira e vai reproduzir do mesmo jeito. Só que em vez de reproduzir um cachorro bom com orientação, ela vai reproduzir o da feira sem orientação. Sabe quando eu dou essa liberdade pro cara que ele pode acasalar? A maioria não casala. Não casala, é. A maioria quer casalar. Mas se você proibir o cara de acasalar, ele vai falar agora que eu vou mesmo. É assim mesmo. Você fala, não é, é difícil, é isso, é aquilo, aquilo lá, você pode fazer e eu te oriento. Ou te indico na sua cidade, na sua região quem pode te orientar. Isso já dá uma... Acho que tira a vontade do cara, sabe? Porque você fala, não é tão simples, não é só botar um macho como a fêmea. E cuidado com a ninhada, o estímulo. Orientação. Se você fala com o cara, agora você só fala, ó, caça ação ou vai caçar, a pessoa já fica assim, tipo, por quê? Você quer me vender caçado? É um puta negócio, você quer me prejudicar? Galinha dos ovos de ouro fica só pra você? Exatamente. Então eu acho que tem muito disso também. Se você perde ali 10, 15 minutos conversando com a pessoa, muitas vezes só conversa, você já faz ela entender ou faz ela mudar de ideia ou faz ela nem querer reproduzir, então eu acho que é muito isso. Eu acho que o grande problema é assim, é muita gente no Brasil, muito cachorro sendo vendido, então assim, acaba virando uma bola de neve, né? A gente não tem controle. E não é controlando também que talvez resolva. Sim. Diz-se, hoje em dia tem um monte de exames, né? Tem os mais famosos aí e tem outros exames. Eu queria te perguntar a respeito desses exames. A gente fala do Embaque, fala como é que chama o outro? Tem o MyDog, né? O MyDog, é. E tem alguns sendo feitos em universidades brasileiras. Tem, em Brasil está com muitos locais fazendo exames. E qual que a gente deve indicar? Porque assim, eu comecei a fazer o Embaque, daí tem gente que fala o Embaque não é completo para a Shelter, mas cada raça tem o seu... E como é que a gente sabe qual a empresa, qual o exame ou aonde mandar o swab dos nossos cães? Eu sempre falo assim, a pessoa que às vezes me pergunta assim, né? Às vezes se eu falar assim de um laboratório ou de outro, vai ficar assim, ah, mas só você sabe, né? Qual faz tudo. Então não é bem assim. Eu falo assim, primeira coisa, entra no Google, digita a raça do teu cão, Pastor Shetland, Border Collie, e coloca lá, principais doenças genéticas ou doenças genéticas com teste. Vai aparecer lá uma lista. Por exemplo, Border Collie vai aparecer anomalia do olho do Collie, vai aparecer MDR1, vai aparecer mielopatia degenerativa. Então a gente pega, opa, então eu sei que na minha raça eu preciso dessas doenças. O Embaque tem? Tem, né? Ah, não, o Embaque não tem. Então onde tem? Então a gente sabe que hoje em dia o que a gente tem no Brasil, né? A gente tem o Box for Dog, que é um pacote de várias doenças, né? Faz bastante, não faz todas também. A gente tem o Centervet, que faz também várias doenças pontuais. A gente tem o LDMVET, que é a Universidade de Botucatu, que é a Unesp de Botucatu que faz. Então assim, depende do que a pessoa está precisando e o que ela vai atrás. Então o ideal é você ver qual é a sua raça primeiro, porque aqui a gente está falando no podcast, 200 raças, né? Cada pessoa tem a sua raça. Joga no Google, quais são as principais doenças genéticas testáveis do SPITS? E vai ter lá duas, três, cinco. A pessoa pega e vê qual laboratório vai ficar melhor custo-benefício para ela. E muitas vezes você acaba fazendo dois tipos de... É. Geralmente o teste genético é simples, é um cotonete que a gente passa na boca do cão, então você recebe um kit na sua casa, tanto de fora do Brasil, quanto de neve do Brasil, você passa na boca do seu cão, fecha, então não precisa de um veterinário, não precisa de nenhum conhecimento mais avançado, você só vai coletar células da bochecha, você enfia num potinho e envia direto para o laboratório. E o laboratório vai te mandar o resultado. Geralmente o resultado, depende obviamente da doença, ele vem como o cachorro é livre, ou seja, ele não tem nenhuma cópia daquele gene, ele tem uma cópia daquele gene, ou seja, ele leva aquele gene, ele não pode acasolar com outro cão que também leve uma cópia, ou ele é afetado, e se ele for afetado, ele tem uma chance de ficar doente. Ah, muitas pessoas falam assim, nossa, então se ele vier voltar positivo para um teste genético, eu tenho que castrar esse cachorro. Não, pelo amor de Deus. Lembra que a gente estava falando de variabilidade genética. Se a gente pegar uma raça, por exemplo, o coli. O coli, 60% dos colis tem um gene de uma doença chamada anomalia do olho do coli, que faz os filhotes que podem nascer cegos. Se eu falar assim, vamos castrar todos os colis que tem anomalia do olho do coli, eu resolvo a doença, claro. E ganho um câncer. Então assim, a gente não... Se você botar o afetado com o zerado, você vai ter o Kerrer. Exato. Você já diminuiu. Tem um cara que carrega o gene, mas não é afetado. Isso é uma coisa que muito, a gente tem que tomar muito cuidado. Muitos canis hoje estão vendendo filhotes como Total Free. Eles falam, ai, nossa, os pais são totalmente... É, o Total Free. Total Flex. Total Flex. E eles falam assim, não, a minha criação é melhor, porque a minha criação é Total Flex, Total Free, não tem nada. E eu falo, gente, isso é um termo assim até que equivocado. Ótimo que seu cão não leva nenhuma mutação, mas o cão levar uma mutação não significa que ele é um cão pior, não significa que ele é um cão doente. Às vezes, um cão que leva uma mutação é um baita cachorro, seja de agility, seja de disposição. Sim, tem uma mutação ali, tem 500 coisas boas do outro lado. Por outro lado, tem um outro cachorro que não tem mutação nenhuma e é um cachorro todo torto, com a prumo ruim, com o temperamento horrível que morde todo mundo. Entendeu? Então, assim, a gente tem que pensar no cão como um todo. Não é porque ele leva mutações que ele é um cão ruim. É o comércio de novo, né? Exato. A gente faz o teste para saber quem vai acasalar com quem. Nenhum teste genético tira cães de reprodução. É muito difícil. Muito difícil você falar assim, nossa, fiz um teste genético, esse cão saiu de reprodução. Ele não sai. A gente só muda os acasalamentos. E aqueles testes, eu estava procurando aquele meu celular que um cliente me mandou. Falou, Gustavo, fiz um teste genético no meu cachorro para saber, é um bralata, né? A origem... Não é um aplicativo, é a origem do meu cachorro. Aí fez, mandou lá para os Estados Unidos. Não sei o que. O Ulisses. É, o Ulisses é o nome do cachorro. É a raça. É, o Ulisses é o nome do cachorro. O pessoal do Ulisses, obrigado por... Mas tem isso aí no nome hoje em dia. Tem isso aí no nome hoje em dia. Mas a questão é, né? Tem. É um bralatão, vou mostrar depois a foto para você, mas deu aqui, sei lá quantos por cento de Labrador Retriever com a Manic Star for Shire e tem o Passão Alemão, Golden, o Cão Lobo Tchecoslováquia, o Cholo... O Cholo Tchal, o Pelado. É, o Pelado, exato. O Laced Dog, o Russian Dog, o Beagle, o resto do Reco. E eu fiquei imaginando... Como, né? Eu fiquei imaginando o seguinte. Primeiro, se dá para levar a sério essas coisas, porque não foi barato, é caro, né? Se dá para levar a sério. E segundo, como que tem... Como que misturou o Cão Lobo Tchecoslováquio com o Russian Toy, por exemplo? Com o Sronoskite, o médico. Então, eu vou mostrar... Eu acho que esse cachorro era um marinheiro. Eu vou mostrar a foto para você ver. É esse cachorro aqui. Como é que você fala... Ai, aqui está modo avião, peraí. Como é que você fala que esse cachorro é o Cão Lobo Tchecoslováquio? Parece um o Inter. Então, é sério? Dá para levar a sério isso? Não, brincadeiras à parte, dá, mas é tudo, como eu sempre falo, interpretação. Primeiro, o que esse teste vai fazer? Tem vários testes, tem alguns que são mais precisos e tem alguns que são ruins. Então, eu sempre falo, se você quer de verdade brincar, qualquer um vale, vai vir qualquer coisa. Inclusive, tem pesquisas que fazem comparativos entre esses testes. Então, eles pegam o mesmo cão e fazem várias empresas para ver. Sim. Como que a gente tem mais precisão? Se a gente pegar a Embark, por exemplo, a Embark, ela faz, acho que, 200 mil marcadores. Então, quando você manda o DNA do seu cachorro para a Embark, eles abrem 200 mil marcadores. Eles vão te dar o perfil de doenças e cores, mas eles abrem todas essas 200 mil e você fala, para quê? Para que eles vão abrir 200 mil marcadores? Porque a Embark é da Universidade Cornell. Então, eles usam isso para a pesquisa deles. Então, quando você manda seu cachorro para lá, eles não só extraem o DNA que eles precisam para te dar. Eles estão trabalhando e eles também pegam o DNA daquele cachorro para pesquisas de outras doenças. Então, eles fazem mais do que você pede. Você manda, mas quando você manda, por exemplo, para a MyDog, a MyDog não. A MyDog, ela extrai só o DNA que vai ser usado para as doenças. Então, ele extrai só um pouquinho, só um pedacinho ali do DNA. A Box também. A Box extrai só um pedacinho do DNA. Então, quando a gente vai comparar esse negócio de raças, quanto mais a gente extrai, mais precisão a gente tem. Porque se você extrai só um pedacinho, você tem muito pouco ali. E a Embarque faz isso aí? A Embarque faz identificação de raças. Hoje em dia, a Embarque é o único que eu recomendo. Se você falar assim, ah, quero ver identificação de raças. Não tem no Brasil. Até tem no Box. Porque uma amiga minha tem um vira-lata, ela queria fazer isso. Eu tenho do Box, mas o Box, ele faz poucos marcadores. Então, como são poucos marcadores... Como chama esse? É o que é o... Esse aí que você falou. Box for Dog. Eu acho que é esse. Deixa eu te falar. O Box, ele tem poucos marcadores. Então, o que acontece? Porque no humano está na moda isso aí. tem muitos marcadores. E tem aqueles mais baratinhos que fazem poucos marcadores. É esse mesmo. É. Então, o que acontece? O que a gente vai pegar? A gente vai pegar o... É a mesma espécie. Então, a gente tem que lembrar que todos querem a mesma espécie. Por que vai para uma raça ou para outra? Porque assim, como a gente selecionou, chegou num ponto onde se você pegar o Border Collie, ele tem mais de um gene do que de outros. Então, eles pegaram a população de Border Collie, a população de Pastor Alemão, a população de Pastor Australiano. Esse pedacinho parece mais com Border Collie. Exatamente. Entendi. Só que quando a gente pega, por exemplo, Jack, Russell e Parson, Russell, é a mesma raça. O Jack tem o gene do anão, então ele fica anãozinho, e o Parson não tem o gene do anão e fica altinho. Então, basicamente, é a mesma raça com um gene diferente. Então, assim, o teste nunca vai separar se é Parson ou Jack, porque geneticamente é a mesma coisa. É um gene só para... Como o Daxon. Exato. Então, assim, esses testes a gente tem que avaliar por grupos. Por exemplo, se no teste vier que seu cachorro tem Springer, Cocker e Cavalier, Nossa, como que o Springer cruzou com o Cocker? Não, é Spaniel. É tudo parecido. Você tem que entender que, nossa, meu cão tem 20% de Spaniels. Entendi. Se é Cocker... Por quê? Porque os Spaniels compartilham. Se você comparar um Cavalier com um Cocker, vai ter vários pontos compartilhados. Quanto mais longe é a mestiçagem, menor são os fragmentos. Então, mais a gente confunde, porque são fragmentos comuns a muitas raças. Quanto mais perto é a mestiçagem, maior são os fragmentos. Então, dá mais certeza. Então, isso é a primeira coisa. Quão longe está a mestiçagem? Se ela é recente, ela mais precisa, porque a gente vai ter fragmentos grandes. Se ela é mais distante, ela vai ter fragmentos menores, então ela fica mais bagunçada. Segundo, a gente tem que interpretar como ramos de origem. Então, a gente não fala é um Cavalier, a gente fala é um Springer, é um Retriever, é um Terrier. E você fala, nossa, eu tenho um cachorro que é 20% Terrier e 20% Springer. Ah, então ele coloca com raça assim, né? Não, eles colocam porque são fragmentos daquela raça, mas não só daquela raça, são fragmentos comuns. É, é mais do grupo. É que as pessoas gostam de receber a informação da raça. Sim, sim. E quanto mais marcador o teste fizer, mais preciso ele vai ser. Então, se você pegar esse mesmo cachorro e fizer num embarque, por exemplo, provavelmente o que deu mais porcentagem vai ser real, mas essa bagunça que fica depois, ela acaba resolvendo. Entendi. Então, ele é preciso, dá para confiar, mas é aquilo que eu falei, é interpretação. Ele não vai falar exatamente o que o seu cachorro tem, ela vai falar uma ideia de origem. E está na moda de quem tem cachorro mestiço, que ele saber qual é a raça, de onde veio. Até nós mesmos. Não, eu fiz de oito para os meus da vestiçagem. Ah, para mim, sempre o puro vira-lata, eu acho mágico. E aí, chegou a conclusão. É aquilo que eu falei, considerar os primeiros, né, que é os maiores, e grupo de origem. Por exemplo, eu tenho aquela minha que parece um cockerzinho com pudro, aquela pequenininha que eu tenho. Ela deu o que ela tem, Springer, cocker e cavalier. Não, é o cocker, entendeu? É o spaniel. É o spaniel, né? Você pode acasalar com o cocker para melhorar, para melhorar. Está vendo? Isso é legal para você fazer o retro, né? Os retro. Mas é verdade, você pode ter uma noção, pega um vira-latinha, que é tudo a base de mestiçado, vai, o mestiço, sei lá, que ele pode ajudar a raça que está com 50% ou mais de consaguinidade. Sim. Né? Sim. Existem muitas coisas retro, por exemplo, um trabalho muito legal é dos lunchhounds, não sei se você já ouviu falar, é um cachorrinho, é o lunchhounds, é um cachorrinho pequenininho que era lá da Noruega, que ele caçava ovo de datas aves lá, do Marítimas. Ele vivia numa ilha, então era um cachorro do país, assim, é um cachorro histórico e teve uma crise de snomose em 1800 e bolinha e varreu os lunchhounds do país, porque na época não tinha vacina. E aí, desde então, a raça está assim, aos trancos e barrancos. Tem 10 exemplares por aí. Tem 10 exemplares por aí. A raça sofre de uma doença genética que com 5 anos eles começam a ter um problema intestinal grave, autoimune, é uma desgraça. Tem que ter que consumir demais, né? Exato. Então, eles fizeram um programa de retrocruzo dessa raça. Salvação da raça. Com geneticista, com biólogo, tem até trabalho científico, é lindo de ler, assim, eu sempre falo. É, porque é um patrimônio cultural, né? É um patrimônio cultural. Então, como que é? É bem interessante. Todo landhound que nasce, é o projeto, né? Ele deve acasilar pelo menos uma vez na vida. Que legal. Então, assim, se você quer comprar um landhound, você se compromete consanguinidade. Então, se você vai tomar ninhada, você tem que achar um parceiro compatível pra baixar a consanguinidade. Você não pode simplesmente cruzar com o irmão, né? Existem retrocruzas aceitas, então você pode cruzar com o mestiço. O cachorro não ganha pedigree, mas na terceira geração ele volta a ganhar. Ah, que legal. Isso é legal. é tudo orientado. Não é sair, ah, vou cruzar um pug com um bulldog francês. Não. É tudo orientado pra raça voltar e não pra virar uma bagunça. É. Eu acho que isso vai acontecer no futuro. Com muitas raças. Com muitas raças, é. Eu acho. Agora, com esses avanços dos estudos de genética, até pouco tempo atrás tinha muita dúvida, né? Se os cães vieram mesmo dos lobos ou não, quantos mil anos. A gente tinha uma teoria de 80 mil anos, 50 mil anos, 14 mil anos, 10 mil anos, 5 mil anos, enfim. Hoje, dá pra afirmar com um pouco mais de certeza de onde, a origem dos cachorros? Assim, certeza absoluta, não. Porque a gente tem pesquisas, né? As mais recentes, elas dizem o quê? Que a gente sabe que provavelmente grupos de... É um pouco ao contrário do que a gente acreditava, né? Ah, o ser humano não é tipo Game of Thrones que eu falo, né? Achou uma ninhada de lobo no meio da mata, pegou, levou pra casa e virou um cachorro. Que era isso que as pessoas acreditavam, né? Provavelmente, se você fizer isso, ele vai crescer e vai virar um lobo, tá? Então, assim, não é tão simples assim você domesticar uma espécie. Não é simplesmente enfiar dentro de casa e dar biscroc. Eles acreditam que os lobos, eles, naturalmente, lobos que eram mais dóceis... Sim, se aproximaram. ...tinha menor sensibilidade, se aproximava ali das vilas humanas, começava a comer carcaça e tal e acredita-se que isso aconteceu em vários locais. Então, não foi, tipo, um lobo que se aproximou e virou cachorro. Várias pequenas comunidades humanas foram formando cães lobos, né? Que eram lobos que ficavam muito próximos do ser humano e depois de muitos e muitos anos esses lobos acabaram sendo selecionados por apetidão. Nossa, esse lobo, ele é ótimo pra ficar aqui na vila e proteger. Nossa, esse aqui gosta de ir com a gente e caçar. E esses lobos, cães, eles foram acasalados entre si pra ir selecionando essas características. Então, esse grupo caça melhor, esse grupo... E isso passou por diversos, assim. Morria a vila inteira, morria tudo que tava lá. Então, assim, não foi uma coisa pontual. Aí, o lobo surgiu aqui, virou um cachorro e provavelmente milhares de grupos humanos criaram cães lobos e esses cães lobos morreram ou não e viajaram. E aí, botaram ele no barco e acasalou com o vizinho lá. Exato. Então, é uma coisa que, assim, a gente gosta de pensar, não, é pontual. Não, é uma coisa que foi acontecendo em vários locais do mundo, muitos deram certo, muitos se perderam, a gente nunca vai nem saber o que... O dia tava vendo um... Acho que era um teólogo químico, ele falando que a Terra não tem milhões de anos. O dia nós falamos que é impossível você ter matéria orgânica fossilizada com milhões de anos e que é tudo questão de milhares de anos. Ou seja, tudo que a gente aprendeu... Pode ter errado. Entendeu? O cara falou é impossível. Sabe aquelas etapas que os caras mostram dos fósseis? Ele falou como é que é tudo retinho, assim... Isso aqui é mais moderno do que tá se falando, entendeu? Porque cada montanha diminui em X milímetros por ano. então se você for milhões de anos já teria acabado milhares de vezes o mundo, entendeu? Então assim, várias teorias você fala assim, nossa, tudo que a gente aprendeu na verdade é um pouco diferente, vai ser diferente. E aí um dia daqui a 10 anos nossos filhos vão aprender que a história do cachorro foi diferente do que a gente aprendeu, entendeu? É tudo questão de ponto de vista também, né? Mas em termos de tempo não tenho uma ideia de quantos mil anos atrás. Alguns estudos falam 15 mil anos, outros falam mais, assim, é muito difícil a gente afirmar, né? Porque às vezes você pega um estudo que fala um tempo e aí você encontra uma múmia muito mais antiga com um cachorro enterrado, um filhote de cachorro, um filhote de lobo, né? E aí você fala, e aí, era domesticado ou não era? Por que esse filhote de lobo tá enterrado aí? Então assim, é muito difícil a gente afirmar essa questão de tempo, né? Eu acho que assim, tem muitos... Se os caras estão falando que... Tem gente falando que o dinossauro não tem miliogeno, tem milhares de anos... É, quando será que tem um cachorro? É! E quando virou cachorro? Será que os primeiros cães lobos nunca viviam com dinossauros? Um dia a gente vai ver... É! A gente não sabe! É! Bom, e um outro assunto que eu queria falar que é um pouco polêmico, mas eu acho que é super importante a gente falar, pra mim é muito claro, mas acho bacana o pessoal de casa perceber isso. A importância de existirem raças de verdade, porque parece maluco, mas tem um movimento abolicionista que fala que não tem que ter raça, que os cães de função é a maior bobagem, e que você tá fazendo, forçando o cachorro a trabalhar no pastoreio, forçando o cachorro a fazer a gíriti, ou forçando, sei lá, o cachorro tem que ser livre, solto e não sei o quê. E atropelado. E atropelado. Então, a importância, de fato, de terem raças, de terem essas funções. Porque todo mundo fala que é bonitinho, que é uma sacanagem você criar e vender vidas, vidas não se vendem e tal, mas quando acontecem desastres, como aconteceu agora aqui no interior, no litoral de São Paulo, a gente vai ter que usar o cão de raça pra farejar ali e buscar nos escombros algum sobrevivente, né? Então, qual que é a importância genética e a importância de ter as raças? cães de raça bem selecionados. Eu sempre gosto de falar, né? A gente não pode falar que o labrador que tá lá resgatando pessoas é o labrador que você compra na feira. Isso que eu gosto que as pessoas entendam muito bem, né? Que às vezes a gente vê esses movimentos. Por quê? Porque quem vê o labrador criado na feira fala, credo, eu não quero mais cão de raça. Olha a situação que esse filhote tá. Mas será que esse labrador que tá sendo vendido na feira é o labrador que os bombeiros estão usando? Que os cegos estão usando? Que os cegos estão usando? extremamente éticas focadas realmente no que é importante, né? Cães amam trabalhar. Então, cães foram selecionados pra isso. Se você pegar um cão de faro, ele ama faro de raça. Se você pegar um terrier, ele ama caçar. Não existe, assim, essa questão. Os cães precisam trabalhar porque eles foram criados pra isso. Então, não é uma questão de maus tratos. Maus tratos é o que eu sempre falo com o Dan. É você pegar um cão de trabalho, colocar no sofá, deixar ele gordo, obeso, sem atividade física, com dor na articulação, dor na coluna, sem alimentação balanceada, e achar que isso é legal, porque o cão tá feliz porque ele tá o dia inteiro no sofá. Isso é uma ele. Isso não é amor. Pra mim, isso daí é ego. A pessoa ter aquele cão de raça e nutrir o próprio ego de ter aquela raça. Então, eu sempre falo, cães, eles nasceram pra alguma função. Quando alguém vem me perguntar pra mim, ai, Marcello, você acha que eu devo comprar um bodyguard pra apartamento? Você vai dar atividade? Se você vai sair com esse cão todo dia, jogar bolinha, fazer agility, ok. Mas se você quer um bodyguard porque você acha bonitinho ter um bodyguard no sofá, você não tá pensando no cão, você tá pensando em você mesmo, né? Então, eu sempre falo, pense primeiro o que você tá disposto a oferecer pra esse cão. E então, você vai pensar na raça que você quer. Eu tô disposto a oferecer atividade física? Eu tô disposto a oferecer alguma coisa? Ou não? Eu não tô disposto a nada. E segundo, esses cães selecionados pra trabalho são cães que nasceram pra isso, em criações muito boas, com teste genético, com teste de aptidão, né? São cães que desde pequenininhos são selecionados. De milhares de anos vão ser selecionados, ou centenas de anos. Exato, né? Se você pegar um cão pra cego de ninhadas inteiras, um ou dois labradores vão virar cães de... De um vira-lata vai ser um em mil. Ou nunca. É. Então, assim, a gente tá trabalhando com aptidões, é muito importante, né? O que a gente tem que tomar muito cuidado é que a gente muitas vezes coloca no mesmo balaio o cão da polícia que tá lá salvando vidas com aquele cão que tá sendo vendido ali na feira. E não é o mesmo balaio. São balaios totalmente diferentes, né? Os cães de aptidão eles são selecionados com muito cuidado, com muito critério, por bons criadores, com pedigree, com cuidado. Muitas vezes até com importação de sangue pra aumentar a variabilidade genética, né? A gente sabe que cães de faro muitas vezes tem mestiçagens também controladas. Então, no pessoal que faz faro pra resgate de pessoas, muitas vezes eles usam também mestiços selecionados, adequados. O grande problema é que muitas vezes vem o criador lá da feira e fala eu crio cães que salvam vidas. Será? Então, assim, veja o que você tá comprando. Eu sempre falo a pessoa vai comprar um carro ela vai em 10 concessionários. Ela vai comprar um cachorro ela tropeça numa pedra olha o filhote e leva pra casa. Então, assim, não pode ser assim. Você tem que ter o mesmo critério. Você tem que procurar um bom criador você tem que conversar com a pessoa você tem que ver o que aquela pessoa tá fazendo, né? Não dá pra você pensar assim, ah, vou ajudar essa raça comprando esse filhote e comprar de um lugar ruim. Então, assim, cães de raça são fundamentais. Eu não prego contra as raças. Eu adoro cães de raça, né? As raças elas foram selecionadas pra gente ter material pra trabalhar material pra fazer as coisas. O que não pode é a gente financiar criações com isso. Esse é o grande problema. É duas coisas acontecendo aí, né? essa corrente mais ideológica abolicionista que é o politicamente correto na versão deles aí, sei lá e o mercado empurrando coisa ruim porque o consumidor também tá meio desavisado, né? Tem os dois lados aí, né? Sim, mas aí tem uma outra... E no meio tem o criador que age corretamente que fica meio apagado que tá pagando o pato dos dois lados O abolicionista dando nele e o fazenda de cachorro dando nele por dois lados. E ele que tá tentando fazer o trabalho adequado não consegue. E é outra questão que eu queria também que eu acho que é um tema polêmico você comentou que pra gente tirar a displasia do Golden teria que ter feito um mutirão de criadores pra pensar junto e ter uma solução com geneticista com veterinários e chegar num caminho adequado pra isso. Assim como foi feito com o Dalma. E outros exemplos que você falou, né? Da Noruega. Como chama o cão? É o Landhound. Landhound. Bom, até que ponto... Óbvio que isso não é individual, né? Eu não acredito que nenhum veterinário uma pessoa um veterinário faça assim Ah, não, é bom aqui ter a doença porque eu vou ter mais cliente. Não é isso, né? Mas até que ponto que o mercado como um todo tem interesse em de fato diminuir as doenças já que o cão doente ele vai pagar o fisioterapeuta ele vai pagar o ortopedista ele vai pagar o especialista em nefrologia o cardiologista os hospitais vivem de internações enfim, até que ponto existe de fato o interesse dos profissionais como um todo pra que não existam mais doenças? Eu acho que é tudo muito novo, né? Pra começar é aquilo que a gente tava falando é muito comum as pessoas falarem assim ah, mas a raça existe há 400 anos como que fazia? Então como que fazia com os cães doentes há 400 anos? Primeiro 99% das raças são recentes existiam cães com aquelas características cães pastores cães de caça então assim doenças cães tão doentes é uma coisa muito recente se você parar pra ver tantas doenças genéticas tantos problemas primeiro porque a gente tá com mais tecnologia então a gente consegue descobrir essas doenças antes simplesmente o cão a gente nem sabia segundo o cão devido à nutrição devido à alimentação correta os cães vivem mais e terceiro cada vez mais a gente tá tendo cães doentes porque raças principalmente cães de raça raças são novas não dá pra falar que uma raça o fechamento do registro dos cães é novo 50 anos 60 anos 100 anos no máximo até então acontecia esse efeito que eu falava fechamento do sangue abertura fechamento abertura então as raças elas caminhavam até que relativamente saudáveis a consanguinidade da população era ali 5 10 se você pegar mude por exemplo que é um pastorzinho croata que é uma raça que ainda assim ele vive nas fazendas eles cruzam com mude cruzam com o pastor croata volta pra mude se você olhar eles eles são fenotipicamente iguais todo mude é a mesma cara mesmo temperamento e todo o pastor croata também oi? pastor croata também também só são um pouquinho maiores é mesmo temperamento olhar pra um olhar pra um ele é igualzinho 5% de consanguinidade 10% de consanguinidade no máximo e as vezes você pega um pastor de Shetland que tá lá batendo em 50 e tem um grandão um pitiquinho um peludão então assim você não precisa de uma consanguinidade tão alta pra fechar o fenótipo como muitos criadores acreditam não é necessário eu sempre brinco esquilo esquilo pra mim é tudo igual e tem consanguinidade baixa esquilo na árvore é tudo igual então assim você não é muito criadorado então assim essa consanguinidade absurda nesses valores eu duvido muito que é uma coisa que veio é uma coisa recente por quê? porque até então as raças se formaram estavam todas lá com 5 passou 2, 3 séculos ficou ali com 50 é gradual né a consanguinidade não tem como baixar dentro de uma raça não existe mais como por quê? todos os indivíduos daquela população estão ali a cada nova geração a gente perde consanguinidade cada cão não acasalado é consanguinidade jogada fora pensa numa piscina todos os cães é uma piscina de genes todos os goldens que estão vivos hoje vem dos genes dessa piscina cada golden que eu não acasalo por algum motivo temperamento aparência eu pego um balde de água pra fora esses genes da piscina genes bons ou genes ruins então a piscina tá ficando cada vez mais seca quando essa piscina secar acabou a raça fica infértil com câncer com doença autoimune os landerados o principal problema deles é a infertilidade e voltar pra trás quando eu falo voltar pra trás eu não tô falando destruir a raça não tô falando nossa vamos acabar não é retrocruza significa o que? a gente vai refazer a raça abrir de novo o sangue pra voltar a ter bons cães voltar a ter bons cães de guarda voltar a ter bons cães de faro então as raças elas são fundamentais quando a gente pensa numa maneira genética pra justamente não deixar a gente perder esse patrimônio que a gente tem então da maneira que tá tudo fechado a tendência é piorar né? o córrego vai aumentar exato e as raças vão ter mais problemas genéticos eu acho que esse episódio no nosso podcast ele é muito importante muito interessante mas ao mesmo tempo eu acho que é o mais perigoso de todos que a gente já fez porque dá pra ter uma outra interpretação se quiser que é muito perigosa né? mas enfim não vou nem falar não vou lhe dar essa ideia espero que o pessoal esteja tendo esse pensamento que eu tô tendo outra questão importante é a seguinte muitos profissionais de adestramento e você apesar de não ser uma adestradora né? ela treina eu treino adíriti ah desculpa ah sim exato eu ia falar que você treina adíriti e ela dá aula sim você dá aula mas você não é uma adestradora geral que pega problemas de comportamento apesar de você não ser especial esse comportamento que vai atender você treina cães e faz bastante aula e recebe um monte de cachorro que é mal socializado que é mal orientado e ela ajuda ótimo muitos treinadores hoje infelizmente eu não sei se é porque é falta de interesse ou é aquilo lá que eu falei eu não consigo entender uma pessoa que ama mas não estuda sabe? não quer saber tudo daquilo que faz enfim mas hoje tem uma modinha eu falo assim imagina genética não importa a gente tem que tratar o indivíduo o indivíduo é o que importa então esse negócio de raça pra guarda raça pra agility esse negócio de cão de raça não existe cão de guarda não existe cão de guarda não existe uma treinadora portuguesa estupidamente escreveu um texto no maior jornal de português que falou assim cães de guarda não existem dá vontade de sei lá fazer o que sabe? com todo respeito nada mas eu falo assim querida estude estude porque é pegar a história e enterrar na parra sabe? toda a história da fundação da formação essas pessoas vão enfim então tem vários orçadores que estão falando assim imagina isso é bobagem esse negócio de pegar o cachorro ser caçador esse instinto de predação esse instinto de caça isso é bobagem imagina o que que dá pra falar pra essas pessoas estude falar de caça todos os cães têm sido de caça pois é na pastoria pode ser que não de caça todos vão ter mais ou menos alguns mais alguns menos é aquilo que eu falei tudo que não é selecionado é perdido então assim os caras lá atrás apesar de não ter nada os caras fizeram um baita trabalho imagina os caras que dependiam desses cachorros pra sobreviver ou pra se defender ou pra cuidar do depósito das coisas ou pra caçar entendeu então assim é louvável a gente ter o que a gente tem hoje os cães será que hoje a gente teria capacidade de fazer tantas raças tão bem selecionadas não porque a gente não tem necessidade tirando obviamente bombeiros policial a gente tem necessidade de criar talvez cães exóticos de companhia exóticos eu brinco que assim tudo aquilo que foi selecionado ao longo de anos e anos e anos por necessidade mesmo necessidade de proteção segurança a gente tá jogando fora em troca de um cão coloridinho de um cão que é uma bolsa porque no mínimo esses cães pra cada civilização são patrimônio cultural são patrimônio cultural no mínimo vamos dizer porque ainda tem muita gente que usa cachorro pra pastorear pra fazer guarda pra caçar os cães que são trufas os cães que entram lá na Groenlândia pra no mar os terra nova Newfoundland muitos cães ainda são usados aqueles pessoalzinho da narrativa e da ideologia nunca foram no lugar desse é que a demanda mudou vai lá nos esquimós lá com os husks com os malamutes sei lá é a gente conversou com o Julio Casares sobre hoje em dia a maioria absoluta das vendas de cães são pra pessoas que na verdade assim querem um cão de companhia que poderia até ser um SRD não, mas a pessoa viu o layout do cachorro gostou ela também depois acaba tentando o cachorro que não é o cachorro volta exato pela aparência entendeu então a pessoa fala assim nossa que lindo adora um husk vou ter um husk ela não estuda ela não é orientada ela não entende nada o criador quando a pessoa chega lá empurra o filhote empurra o filhote pra ela graças a Deus alguém quer comprar então assim é toda uma indústria que tá errada e muitas vezes a gente acaba culpando os cães ai cão de raça não as raças são maravilhosas assim ter cães de raça é maravilhoso é um patrimônio eu falo assim como fazer um cão de raça de novo talvez a gente nunca consiga a nossa sociedade cresceu de uma maneira bagunçada bagunçada porque se a gente tivesse alguns tipos de normas como alguns países mais desenvolvidos existem a gente deveria fazer esse match pra esse tipo de pessoa só esse tipo de cachorro exato é ou não é que é o que eu faço quando o pessoal me chama pra fazer serviço mas é muito pouco é 0,001% nós temos o grupo 9 o grupo dos cães de companhia a maioria das pessoas podem ter cachorro daquele grupo mas poucas pessoas podem ter cachorro do grupo 1,2,3 mas todo mundo quer o do 1,2,3 é que são sei lá que são pastores que são de guarda então é complicado entendeu as pessoas não é só questão de ser orientada e informada devia existir um procedimento padrão é difícil e vou além quantas pessoas não chegam pra mim falando assim olha eu tenho um border collie e ele tem muito pastoreio pastoreia demais e o que o seu border collie faz ah ele morde todo mundo ah ele corre atrás do carro ah ele fica cavando o chão e eu falo assim isso não é pastoreio então assim é muito comum a gente taxar cães de raça porque assim aquilo que eu falei tudo que a gente não seleciona a gente perde ou pior deturpa então quando você está lá na fazenda selecionando o border collies pra ovelha você está vendo qual border collie tem aptidão e qual border collie não tem aptidão aí a gente para de criar border collies pra ovelha e começa a criar border collies pra companhia ou pra exposição ou pra outra função o temperamento está sendo avaliado? muitas vezes não a gente perde aquele instinto ou deturpa então a gente acaba tendo cães que tem desvios de comportamento deturpados border collie que fica rodando latindo pro céu eu já vi um caso de um border collie que tinha uma parede quando passava o avião ele vinha correndo na sombra e batia na parede é um instinto? é um instinto genético genético muito provavelmente vindo lá atrás do pastoreio mas por má seleção mal critério do criador e má criação má criação do bebê mesmo do filhote exatamente má criação a gente teve um instinto deturpado então assim a gente tem que tomar cuidado também porque muitas pessoas associam ai o cachorro de pastoreio é horrível pra vida mas o que eles estão chamando de pastoreio não é mais pastoreio é um comportamento extremamente deturpado ou por exemplo ai eu peguei um pastor belga malinois e o cachorro belga malinois tem um temperamento horroroso ataca todo mundo peraí o belga malinois pra ele ser um cão de polícia a primeira coisa ele ser um cão equilibrado polícia nenhuma do mundo vai pegar um filhote que ataca todo mundo então assim a gente tem que tomar muito cuidado com isso também porque criadores ruins deturpam instintos naturais da raça fazem essa cães que tem desvios muito grandes de temperamento e a gente acaba culpando o instinto ah não ele morre de criança porque ele é de pastoreio ah não ele está atacando o seu outro cachorro porque é pastoreio mas ao mesmo tempo essa pessoa que muitas vezes é leiga é um dono comum ela não pode falar assim ah não isso é dele mesmo é genético eu não vou conseguir mudar e acaba falando não isso é da raça ou é assim mesmo então ao mesmo tempo não é importante também informar o dono de que é possível mudar o comportamento mesmo que ele trouxe essa questão de genética e mesmo genética a gente acabou de falar de epigenética que é o ambiente afetando então assim tudo é manejável tudo é controlável não é assim preto no branco tudo tem jeito com calma paciência entendendo o que é o caso pegando um bom adestrador porque também acontece muito disso a pessoa pega um adestrador que não faz ideia do que está fazendo ali e aí a gente vai naquilo os criadores muitas vezes não são credenciados qualquer pessoa acorda de manhã e fala quero ser criador de raça qualquer pessoa pode acordar de manhã e falar quero ser adestrador entendeu então assim a gente tem um mundo onde qualquer pessoa pode assumir qualquer cargo ali é isso que está faltando a barreira de entrada é muito baixa a sociedade está desorganizada sim por exemplo a gente vê alguns caninhos clubes como por exemplo na Alemanha para você criar você tem que primeiro pagar uma taxa absurda para abrir o seu canil depois tem fiscalização anual de visita sanitária de não sei o que lá e verificação de ninhada verificação de ninhada então nasceu a ninhada vai um cara do rinoclube na tua casa olhar se aqueles filhotes são daquela mãe se os filhotes estão no padrão algumas coisas são ruins também eu acho algumas coisas são até demais mas outras idades um pouco mais avançadas que a nossa que erram também mas erram menos que a nossa em 2005 eu trouxe a Silvia Van Holt para a bicampeã mundial de agilidade alemã aí naquela época estava o problema dos pitbulls no Brasil eu morava em Hamburgo Hamburgo é uma cidade grande deve ter mais de um milhão de habitantes eu perguntei para ela quantos pitbulls tem em Hamburgo ela falou dois porque o IPVA lá é alto o imposto do cachorro era tão alto e as obrigações do dono eram tantas que as pessoas resolveram não ter ou seja de alguma maneira pode não ser o ideal mas eles botaram uma ordem na bagunça entendeu? acho que é no Peru que quando o cachorro você quer casalar um cão não compra a reprodução o cachorro faz oito meses você tem que levar ele lá no Kennel Club porque todos os filhotes eles são vendidos com aquele pedigree fechado mas não fechado pelo criador não é aquela coisa o criador controla o Kennel Club vende um pedigree você vai lá trocar o pedigree do seu cachorro aqui também tem esse que você está tendo agora um pedigree que você pode fazer que esse pedigree o cachorro não pode acasalar mas aí é o criador que dá o criador que vende o criador vai no Kennel e já solicita porque assim os cachorros que ele considera pet ele entrega com esse pedigree que é o pedigree que o cara não vai poder acasalar mas aí o cara pode fazer o pedigree inicial de novo ou ir em outra entidade trocar de papel mas isso não muda o que eu acho legal esse do Peru é que assim não é o criador que veta o cachorro qualquer pessoa que queira acasalar um cão até o criador ele tem que ir lá no Kennel Club quando o cachorro faz 18 meses e aí ele recebe tipo uma orientação cada clube da raça faz então o clube do Chihuahua o cara vai lá olha eu quero acasalar esse Chihuahua então ele vai lá no Kennel Club registra o cachorro dele como que produtua o Brasil abriu-se ou tem-se muitas entidades e a falta de informação é tão grande que as pessoas eu fui no meu barbeiro já contei essa história aqui e aí ele fala eu crio cachorros eu crio o Pit Monster nossa aí eu falei assim mas qual é a entidade aí ele colocou lá IBC entendeu aí você vai no Instagram você põe o IBC tem milhares de pessoas entendeu só assim então complica entendeu porque não é só por exemplo o Ministério da Agricultura tinha que falar só quem cuida de cães e tal ou a entidade ou a entidade pede uma autorização pra poder ser aberta pra poder agora você abre várias fundos de quintal que tem um cara com uma impressora e que emite papel então assim o coitado do consumidor final do meu barbeiro lá e os clientes dele não tem orientação não tem orientação então acho que assim falta orientação e eu falo até mais eu sempre falo que o Neil Covem também ele tinha que fazer mais orientação pra quem tá começando a criar e nem sei se o IBC é bom ou mal mas é que são tantas você não sabe ou se o IBC eu sei que eles trabalham muito com bulldogs e pitbulls e tal e afins né esse grupo de cães aí vai saber que eles são que eles vêm da Inglaterra ou que eles vêm dos Estados Unidos que eles são bons pode ser dois ótimos pode ser dois ótimos pode ser um cara que era ruim porque eu não conheço pode ser dois ótimos eu sei que a CBC na minha opinião é o melhor que nós temos mas nem a gente sabia não dá pra saber não dá pra saber é o que eu falo é muita gente fazendo muita coisa e assim eu acho que o consumidor também fica perdido a pessoa fala assim nossa eu quero um cocker aonde eu vou comprar esse cocker? a pessoa pode ir numa revista e pegar um cano de exposição pode ir lá na feirinha pode ir na feirinha ou talvez ela vá tem o pessoal que cria cocker pra Faro pra busca e resgate são cockers ótimos também tem os cockers de agility tem os cockers de agility então assim eu acho que falta a pessoa ter um local pra ela se orientar eu quero um cocker e a pessoa vai falar olha que tipo de cocker você quer? por que você quer um cocker? e eu acho que assim isso também eu acho que os veterinários poderiam ser mais melhor porque o veterinário é a porta de entrada a pessoa muitas vezes aonde ela vai? ela vai pra um veterinário olha eu tô pensando em pegar outro cachorro então eu acho que falta muito esse treinamento talvez até do próprio clube com veterinários porque os veterinários são a porta de entrada de muitas pessoas no mundo da sinofilia seja pra comprar cães seja pra levar pra exposição seja pra reprodução e eu vejo que infelizmente os veterinários a gente acaba ficando muito assim sem informação se você não vai realmente muito atrás é uma informação difícil de ter acesso não é fácil dita-se no Google onde comprar um cocker? vai aparecer tudo que é tipo de coisa tudo que é tipo de cocker tudo que é tipo de informação é muito difícil não só veterinários profissionais de adestramento tinham que ser qualificados porque muitas das pessoas tem um adestrador e fala olha quero comprar um border collie esse profissional poderia orientar olha pra comprar um border collie você precisa procurar um canil que faça chapa de esplasia ou que faça controle dos filhotes ou que tenha teste de aptidão então eu acho que deveria assim se a gente quisesse mudar o mundo o mundo ideal seria treinamento pra veterinários nas faculdades mesmo então mandar alguém do quenil clube lá nas faculdades veterinárias se vai mexer no buqueiro você tem que fazer esse exatamente uma palestra por exemplo de sinofilia do canil clube falando o que são raças como o que o veterinário qual o papel do veterinário na criação de cães de raça de grupo que essas raças estão como que ele pode orientar um profissional e um profissional do canil clube talvez em centro de formações de adestramento dá uma aula lá então tem lá a gente sabe que tem hoje escola de adestramento vários grupos de escola fazer uma palestra lá olha vocês que são adestradores o que você pode orientar o seu cliente na hora de comprar um filhote na questão de raças os grupos sim por exemplo você vai estar as 10 raças que vocês vão trabalhar são essas vocês conhecem as características dessas raças é mas eu adorei isso porque você levantou uma bola vou deixar mais uma vez para o público contratem a cama ideal que está aqui aparecendo para o filhote equilibrado que é um projeto que a gente tem para você que é uma família que é uma família e que é um cachorro mas não sabe qual não sabe se é macho se é fêmea não sabe que raça se é de pelo curto pelo longo pode ser sem raça pode ser de raça e aí escolheu e onde vai procurar esse cachorro chegou no que era o cocker e onde vai procurar esse cocker quais são os bons que você vai procurar eu vou procurar então é meio caminho dado para prevenir uma série de problemas e fazer um casamento mais equilibrado entre a família e o cachorro obrigado você levantou a bola até rebato a sua bola porque há um tempo atrás eu fiz uma consultoria para o pessoal que faz terapia assistida com animais e o que eles falaram que o grande problema é assim a pessoa vê na TV uma criança autista com um golden eles tem uma criança autista em casa o que eles fazem vão na feirinha e compram um golden e às vezes a criança não aceita o cão às vezes o cão não aceita a criança às vezes não dá certo porque assim muitas vezes a gente vê isso a família quer o melhor para a criança e se ela vê que um cachorro pode melhorar a vida da criança ela vai atrás e aí muitas vezes não dá certo e procuram eles e falam olha e agora estou com a criança estou com o golden e eles falam mesmo para crianças especiais tem que fazer um levantamento tem que ver qual a necessidade daquela criança o que aquela criança precisa para responder melhor qual raça qual criador vai ter um cão que se encaixe na vida daquela família então infelizmente muitas vezes é o oposto a pessoa primeiro compra o cão e depois vai atrás de alguém para fazer a terapia assistida acontecer e tem que ser o contrário primeiro você tem que procurar um profissional de terapia assistida para falar olha para a sua criança eu acredito que o que vai trazer benefício é essa raça vamos procurar essa raça em criadores que vão fazer já um trabalho desde filhotinho para a gente selecionar o melhor filhotinho para essa criança para que aconteça então eu acho que é muito isso também falta orientação das pessoas de o que eu preciso muitas vezes a gente vê na TV o rachico e pensa nossa todo cão vai ficar me esperando no trem é não é a gente tem essa 101 dálmatas todo mundo comprou dálmata 100 tem que ser um cão de caça quando teve o Iggy dálmata dálmata o West Highland quando teve o Iggy vendeu um monte de West e são TREs são cães de caça não é um cachorro solta no parque sem adestramento sem treinamento para você ver você vai pegar ele lá atrás da pomba três dias depois ou no buraco ou dentro do buraco vai dar ruim vai dar ruim a gente tem um amigo nosso que tem que Jack Russell que um cachorro dele foi caçar de madrugada entrou no buraco mordeu um fio elétrico e morreu o cara ficou procurando o cachorro ele falou meu caninho é Inês Inexpugnável meu caninho mas aí o cachorro achou o cantinho cavou não sei o que mordeu um fio elétrico entendeu e é o instinto de caça que mas é o cachorro também trabalho de agente mas um dono normal se é uma pessoa experiente que fez o caninho correto ainda teve um óbito imagina quantos acidentes vão acontecer as pessoas normais tendo esse cachorro border collie achar um border collie equilibrado é difícil tem que procurar o cachorro mais inteligente que o cara lá Stanley Collie colocou você também ficou mal pra raça coitado virou mais popular só que o border collie não é o pet ideal não é xarope border collie passou ali até mosca passou ali tudo que se mexe fica assim a maioria dos border collie não tem um on e off eu adoro quando você tem um border collie que quando você estimula ele tá estimulado e quando você não estimula ele deita seleção também né quando eu tenho assim eu adoro agora até a maioria deles não tá o tempo inteiro no ano eu não aguento mais cachorro entendeu então assim como é que vai ter um apartamento o cachorro desse e Malinois agora também tá uma febre de um monte de gente comprando Malinois porque é um cão bonito é um cão de polícia agora chegou o estudo lá você viu esse estudo que agora colocaram o Malinois como mais de 3 mas inteligente aí ferrou será que uma família tem capacitação por um Malinois? eu estou justiçado em toda essa história é um poodle que é um cachorro bom de companhia que é um cachorro longevo antialérgico inteligente e tá em segundo plano ninguém quer saber porque já foi da moda não tá mais na moda foi muito da moda mas acho que ficou muito estigmatizado aquele poodle chato que fica latindo e pedindo cósmica mas é por causa da educação que foi ela também exatamente aí é a parte do dobro criação e seleção porque qualquer um vendeu poodle porque não tem speed sato não tem? se você pegar um poodle pega o poodle de uma boa criação é pega o poodle de uma boa criação com bom manejo é um cachorro excelente eu nunca tive poodle eu não criei o poodle mas eu acho que pra vida em São Paulo o poodle seria o cão ideal excelente poodle o próprio terreiro brasileiro que é um pouco ainda o terreiro mas é um puta cachorro legal é um versátil não tem muitas doenças mas eu acho que isso aí entra na classificação do ego também será que se eu passar na rua com o poodle as pessoas vão falar é um poodle ou Spitz Merle de olho azul vou te falar eu vi anteontem uma senhora andando no meu bairro no meio do Brooklyn com cinco poodles com a guia todos os cinco poodles com a guia super forte ela tava fumando vendo o celular e os poodles os cinco em volta mega felizinhos assim que eu parei o carro eu tava andando de carro eu parei pra ficar vendo porque chamou muita atenção assim eu achei demais aquela cena eu devia ter filmado até foi muito legal eu acho que tem muito isso as pessoas vêm eu acompanho muitos criadores muitos criadores assim com ninhadas excelentes como o Dan falou a pessoa faz todo o trabalho genético todo o cuidado a pessoa chega lá e fala assim tem de olho azul? aí a pessoa fala olha, nessa ninhada infelizmente não nasceu nenhum de olho azul aí na semana seguinte a pessoa pega um ali da que ela comprou na feira então assim às vezes a pessoa sacrifica um bom criador um bom cão pra pegar um que tenha o fenótipo tem cara que assim eu tô procurando um tempão uma fêmea biblô meu, você pode falar que a sua criação é maravilhosa que você tem cães de outras cores o cara ele vai comprar um biblô nem que seja na fêmea é o ego é o ego das pessoas falarem nossa você tem um cão dessa cor exótica você tem um cachorro com um olho então assim é uma coisa também poucas pessoas tem igual mas vai ter doenças vai ter um monte de outros problemas o cara põe em segundo plano exato as pessoas e assim é uma coisa que é muito eu vejo muito no Brasil tanto que assim a gente acompanha muito a criação de outros países e na Europa é bem comum o bolo de polio mas é preto e branco é o mais comum porque eles não sacrificam não é que assim o preto e branco é melhor mas lá fora assim o preto e branco tem um bom temperamento ele vai acasalar aqui assim o preto e branco tem um bom temperamento mas o Merle vende mais então às vezes não é que o Merle é ruim mas eles cruzam um cachorro de pior temperamento porque ele vai ter aquela cor que vai produzir é o que o público quer e a gente vê muito isso lá fora lá fora é muito comum o criador escolher qual o filhote vai para a pessoa se você for ver vamos comparar com o mercado pet e o mercado trabalho vamos comparar o agente com o mercado pet no agente você vê muito o chão de tricolor no mercado pet já não vende já não tem demanda o cara do agente ele não quer saber da cor ele quer o cachorro que vai levar ele para o pódio que ele vai estreinar e o cachorro vai ser bom e o tricolor no shelter de trabalho talvez seja mais popular e se você for vender é o que você talvez encale ou vai vender mais barato porque tem aquela corzinha mais de cachorro normalzinho entendeu? o cachorro de fazenda não é o cachorro exótico e é cultural o brasileiro o brasileiro gosta de atenção o brasileiro é o povo que gosta de ter alguma coisa que chama atenção de ostentar não, não, mas a atenção que não gera trabalho não, sim por exemplo ter um um shelter tricolor fazendo a gente que vai chamar muita atenção porque chama atenção do público e dá muito trabalho você precisa treinar você precisa não sei o que mas o brasileiro quer o cachorro para passar no shopping exato e aí todo mundo fala você tem o cachorro tricolor que lindo o Merck ia chamar atenção naturalmente na Europa um criador não deixa de vender um filhote porque ele é preto e branco porque ele é marrom claro, se nascer um colorido obviamente vai ter procura mas assim nenhum criador fala assim olha hoje em dia no Brasil eu escuto muitos criadores bons falando eu não posso ter ninhada preto e branco porque se eu tiver uma ninhada preto e branco encalha tem que fazer colorido tem que fazer colorido mas é criador que nós trabalham criador pet mas assim o público pet mesmo em nossos países por exemplo você vai na Europa não tem essa claro tem uma procura mas graças a Deus nesse velho continente a cultura sinófila é melhor tomara um dia a gente nesse nosso país que é novo como é a sociedade nova a gente evolua e a gente deveria aprender com eles embora eles erguem muito a gente está errando mais infelizmente a gente segue ali uma sinofilia tortuosa e tem pessoas tem criadores hoje que te contratam para dar uma consultoria sobre a parte de genética ou de como conduzir a criação enfim não necessariamente eu sempre falo não é essa parte genética propriamente dita eu falo que é a genética na prática então basicamente assim a pessoa ela tem uma criação eu tenho a consultoria no sentido de que manejo de filhote então como que ela deve trabalhar esse filhote desde pequenininho para a gente tentar tirar o melhor dessa genética como que existem vários exercícios que a gente faz com os filhotes tanto de manejo de toque a parte de seleção de cães também então nessa parte de sanidade mesmo de fêmea e de macho como que tem que ser a qualidade de vida desses cães como que a gente tem que manejar a parte de quem pode acasalar com quem então os testes ajudam nisso a gente sabe muitas vezes esse cachorro não deve acasalar com aquele ou aquele não deve acasalar com aquele além um pouquinho dessa questão também de consanguinidade então eu sempre prego eu sempre vou pregar isso baixar a consanguinidade alguns criadores querem me matar porque muitos realmente ainda tem assim muito eu escuto direto isso não tem como manter fenótipo sem consanguinidade se eu contar se eu ganhasse 10 reais cada vez que alguém fala isso pra mim eu ficava rica ou criadores falando assim ah menos de 20% você não está criando nada e a gente sabe que na prática seleção é muito superior mas peraí antigamente quantos anos eu tenho os exames genéticos 5, 10 anos máximo antigamente eles não sabiam disso pois é como é que eles vem falar de números se eles são mais antigos é o que eu falo é o que eu falo é muita é muita falta de informação então assim até um amigo meu falou que ele foi comprar um cachorro e aí o cara falou assim ah mas eu só vendo pra pessoas que mantenham a consanguinidade acima de 20% e eu falo assim 20% de que? porque assim 20% de um cão bonito é um cão bonito 20% de um cão ruim você está ruim então assim é falta até do conhecimento do que é a consanguinidade sabe a pessoa colocou aquele valor na cabeça e ela não está nem interpretando você pode ter um cão com excelentes atributos com 30% e um cão com 10% com exato que vai dar problema no futuro exato então eu sinto que muitas vezes o criador eles param de olhar o indivíduo e eles começam a olhar tipo mitos assim mitos disso daquilo 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 e eu sempre falo olha o indivíduo olha o cachorro que você tem na sua mão o que que falta nele e aí a pessoa fala assim nossa eu nunca parei pra olhar o cachorro que eu tenho na minha mão eu estou tão focado em aumentar a consanguinidade selecionar cor e eu esqueci de olhar o que que precisa será que ele tem uma boa estrutura será que ele tem um bom temperamento o que que falta nesse cão eu sempre falo pro criador você quer ser um bom criador começa a olhar o teu cão né e olhar o que você está imprimindo nesses filhotes e não assim todo o bafafá que a gente tem em volta da criação né eu fico olhando a grama do vizinho é quando você fala a gente está chegando no final já vai passar rápido estamos chegando no final total quando você fala de a estimulação no filhote o que que você quer dizer exatamente o que que é o que que é dá uns exemplos porque eu fui uma vez fazer um um curso justamente de socialização de filhotes em Nova York com uma super criadora e que ela vivia dando consultoria pra criadores de como fazer com o filhote até os 30 dias de vida quais eram as estimulações e ela falava da importância dessa estimulação precoce mas do perigo da hiperestimulação também eu lembro que ela tinha exercícios como pegar um cotonete passar nas digitais e fazer alguns sons mas com moderação e aí tinha as idades certas pra fazer um som outro som enfim é mais ou menos isso? pisos frios quentes isso mesmo eu sempre brinco exatamente o que você falou a gente tem que tomar cuidado com tudo o cérebro do filhote de cachorro ele é plástico o que que isso quer dizer? ele precisa do meio pra desenvolver ou seja o filhote que nasce e fica numa baia até 4 meses ele vai ter problema de desenvolvimento vai ter tá? pro resto da vida a gente sabe que a janela de aprendizado do filhotinho ele vai até no máximo 4 meses não quer dizer que pelo amor de Deus um cão adulto não possa ser adestrado e até 3 vezes é o ideal né? mas assim aquela janela mágica aquela janela de tudo tudo que o filhotinho até 4 meses for exposto de forma controlada segura sem traumas ele vai entender como forma positiva né? então eu sempre falo nem muito nem pouco o filhote tem que ser exposto a sons a balanço a brinquedos então eu sempre falo o filhote ele não pode ficar o dia inteiro preso numa baia ele tem que ser exposto em pisos diferentes areia terra tem que começar com adestramento precoce então chamar alimentar na mão já começar com fundamentos básicos de senta é tudo que você puder fazer né? apresentar pra crianças pras outros animais né? existem programas por exemplo puppy culture que é um programa inteiro completo então o criador que quer fazer tudo ele pode comprar esse programa é um programa online que tem dia a dia exercícios que eles podem fazer ao mesmo tempo a gente vê as criadoras de malinois querendo que o filhote pule o arco de fogo com 30 dias e aí acaba ficando oposto isso é uma coisa legal eu chego pro cara e falo assim peraí vamos falar de um ser humano que virou militar ele foi virar militar com 18 anos exato antes ele teve uma vida social pedagógica física com educação física esportiva tanta coisa pra formar um indivíduo então antes ele queria acelerar processos esse é um bom exemplo o cara que o cachorro ataque com 6 meses querendo que pule faça rampa água agilite com 3 meses você vai ter lesões mas você tem que ir preparando ele passo a passo pra todos esses desafios da vida dele e as pessoas aceleram ou fazem pouco ou aceleram rápido demais eu sempre falo pega uma criança um bebezinho e coloca até 3 anos num quarto tirou de lá essa criança ela não vai saber falar não vai saber comer tem um filme de uma menina que ficou tem vários casos de crianças alguns casos se você pegar alguns estudos de crianças quando eles tiram essas crianças desses quartos do terror muitos estudos eles não sabem dizer se a criança nasceu com algum problema mental ou adquiriu ou adquiriu porque a criança ficou tão deturbada tão defasada em aprendizado em fala você não sabe se a criança nasceu com algum problema realmente por isso ela nunca desenvolveu ou se ela nasceu perfeita e vai ser sequer durante a vida como esse filho que ficou na baia até 4 meses a gente vai melhorar ele mas vai ser sequer na vida inteira nunca vai ser 100% ele perdeu aquela janela fundamental de desenvolvimento e ele tem que ser filhote ele tem que ser criança como o Dan falou ele não tem que sair fazendo coisas malucas ele tem que ser filhote às vezes o simples fato de você pegar e criar um espaço enriquecido pra ele com coisa que balança com coisa que chacoalha com televisão ligada já vai fazer o cérebro dele põe um pouco na sala põe um pouco no quintal leva um pouco nessa linha de agência aí você pega o filhote que ficou até 60 dias numa baia muitas vezes baias bonitas eu sempre falo quando a gente pensa baia você pensa aquela baia suja quantos criadores a gente não vê na internet que é aquela baia de vidro é uma baia pode ser até um quintalzinho só ficou lá é uma baia então assim não é aquela baia suja gaiola muitos criadores colocam naquela baia de vidro e você fala nossa que lindo os filhotes estão tudo no vidro o que que tem naquele vidro não tem um brinquedo não tem um contato com outro cão não tem um contato com o humano o filhote tem um vidrinho ali de dois por dois e ele fica ali ó né esse filhote vai pra uma casa com 60 dias e começa a ouvir grito barulho ele acha que foi sequestrado por alienígenas e aí o veterinário não sai até os 4 meses aí até 4 meses você priva esse filhote esses dias recebi uma sabe quando a pessoa compra o filhote orientações do filhote me mandaram a pessoa comprou um spitz e aí nas orientações do filhote estava o filhote não deve sair do cercado nos primeiros 20 dias de vida do cercado a pessoa vai colocar um cercadinho na casa dela sozinho 20 dias de entrega do filhote de dois meses ou dois meses e vinte é exato ela já pegou ali com 60 um filhote que não saia não tinha interação e vai deixar o filhote mais esse mês que agora esses vinte é o mais importante da vida dele e é muito louco porque eu até entendo a ideia desse criador que é justamente não ter problemas com o Chico a confronto do lugar não ter problemas novas na casa mas os mentais vão ter exato mas são problemas pro dono né então é muito louco isso porque ele tem a boa intenção só que ele não tem informação completa e ele copiou de um outro e aí um vai copiando de um outro e acaba virando um manual do filhote e tudo errado manual da desinformação é exato muito legal ter você aqui foi muito bacana passou rápido passou muito rápido eu que agradeço mas eu queria fazer um outro convite porque a gente queria também falar sobre o o pastor de perineus que a gente não conseguiu falar então você volta outra vez volto com toda certeza e a gente vai falar só sobre os perineus com certeza o que vocês quiserem perineu é uma raça muito consanguínea ou pouco consanguínea? olha até que está relativamente pouco eles deram 15 a 20% que é até que relativamente ok se a gente parar pra pensar assim a maioria das raças hoje está com uma média de 30 a 40 ou mais tá bom e você gostou de estar aqui? adorei nossa muito obrigada pelo convite espero que tenha atendido as expectativas se quiser assistir e ver mais sua genética geneticão no instagram exatamente aí vocês tem contato com a Marcela ou nas pistas de agilite também ou em qualquer prova de agilite nesse Brasil eu queria fazer um pedido a gente está precisando chegar em mil inscritos no canal então se você gostou de alguma forma esse podcast te ajudou a ter mais informação se é um assunto que você curte além de compartilhar de curtir de comentar se inscreva no canal elas estão assistindo mas estão esquecendo de curtir se inscreva no canal isso é importante tá bom? valeu pessoal obrigado até a próxima tchau tchau pessoal muito obrigada valeu Marcela obrigada pela presença muito bom imagina tchau tchau